Vamos que vamos Boa noite tropinha Vamos que vamos, bora para mais uma livezinha E ai meus queridos E ai Sidney Boa noite Lucas, o Lucas sempre chega mesmo e vem boa noite Boa noite com 2H Rapaz, mas tu vem ver, pega para o jogo Que? Tu é corajosa, ele jogou o dia todo, já chega chamando a atenção desse jeito ai Chamando a atenção aqui O cara está do lado aqui Mas esse aqui de cima está zoado viu Chegou o que tinha? Pai, mais um? É, o de cima batindo ai Batindo de cima e tinha Tinha daquele lado lá na lojinha Tinha o de lá de cá e tinha mais um Embaixo aqui Boa noite José, tudo bem? Boa noite Francélia Boa noite Michael Tudo bem querido? Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a enroladora E ai Vinicius E ai Vinicius Tudo bem meu parceiro? Como é que você está? Obrigada Francélia Michael, Leandro, Vinicius, Avaur Deixa o like Avaur Obrigada minha galera E ai Oi Rafa Oi Rafa Boa noite querido, tudo bom? Ai ele me chama para jogar Você acredita? Bruno e essa arma né Bruno? Ah moça Não tem cbc não 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 O Bruno e essa arma O que aconteceu Rafa? Da hora Não creio que eu fui para casa É isso que não pode Então vocês não mora junto Vinicius Boa noite Leandro Tudo bem querido? Como é que você está? E ai meu parceiro tudo bom? Não me respondeu na mensagem? Oi Francélia Responde sim minha querida Tudo bem? Eu só esqueci o nome do menino Que falou que está no Facebook da mãe né? Não tem cbc não Susta Oxi Tu me reviveu e está com medo Tu caiu aqui do nada menino Fale pronto Não me tinha caso não Eu tinha em cima dela Você está com medozito? Eu tinha em cima É bem desperigoso Valeu Paulo Valeu ela Meu sobrenome é perigo Eu rio na cara do perigo Nada só estão se conhecendo Se conhecendo Não tem nada sério aí envolvido Se conhecendo ai está muito diferenciado Tudo bem Biel Tudo bem Biel Como é que você está? Ah é né Leandro Lembrei meu parceiro Não sei Não sei O que vocês acham? Agora lembrei Lembrei Nossa é verdade né Está trocando te lá em cima ainda Hã? Está trocando te lá em cima ainda Daqui a pouco eu estou indo Pegar a minha cara aqui Que eu vou mostrar para eles Olha só Cadê ela? Fechou Ai que eu vou fazer? Eu vou voltar ali atrás Volto ali atrás Pega aquela Já faz uma semana né Leandro? Eu estou vendo meus Eu estou vendo meus Entendi Tem um colete aí Tem um Aqui ó Tem um colete Um dois ó Será que eu já consegui moeda aqui? Não vai cair em cima da parada não né Leandro? É Eu não gosto de cair em cima de nada Que eu me enrolo todinha Uma semana amanhã Caramba Pior que é difícil cara Não é senão a granada vai defender Vai morrer misericórdia Vai do espaço embaixo Eu que estou embaixo tá? Eu que estou embaixo tá? Tem aqui novo não? Não é grave é grave é grave é grave é grave Boa me salve me salve me salve me salve me salve Boa noite Maria tudo bem minha querida E aí minha parceira Eu estava colocando piso ou eu estava na oficina tal mano? A oficina Lá na 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 onde eu estava colocando piso existe uma máquina que tinha uma cortadeira Mentira não sei o nome da máquina não Mas é para colocar piso Oi Tim tudo bem? E ela é bem grande Oi Henrique tudo bem Henrique como é que você está? Passei um passei uma graxa lá nela e tal E esqueceu Fui guardar ela e esqueci Tava ó Esqueci Esqueci Passei uma graxa nela Aí pô Pegar lá e tal Peguei em cima Tô só com uma agonia Que como assim Biel? Que agonia Aí passei a mão no rosto Escuta a mensagem Ficou tudo sujo Fiquei em casa Ficou tudo sujo Falei Maria tudo bom? Tô bem Maria e você mano? Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui o que você falou Lírio Lírio Beleza Que coisa boa Uma coisa de cara Poxa que chato Não é? Já na duas é bem É bom mas é chatão Por que que é chatão? Eita Leandro Quando morre dois não tem o terceiro quarto para reviver Você não tem mais familiares não querido? Todo ano afinal Todo roloinha Não vi a live de onde que estava no sítio Ah sem problema Biel Pode ficar em paz Tem que aproveitar mesmo Também tô bem Henrique Também tô bem meu querido Esse seu sonho é muito lindo Obrigada viu Maria Obrigada minha lindona Um beijinho para você viu minha querida Que é isso Biel? Até tu tá ruim homem Fazer uma grana Fazer um dinheiro Pegar um dinheiro com nós É isso que não pode sim Meus irmãos Morreu pro Zé Sofá esse dia mano? Foi eu não pô Foi eu não pô Quem morreu pro Zé Sofá esse dia Meus irmãos É só você e seus irmãos agora É só vocês e seus irmãos agora Eita É o Carlinho e Castanha Aí você mora sozinho Leandro? O Brasil e o... Eu fiz um... Carlinho e Castanha É o que Tim? Ganhar com a lintão e Lintão Implante É implante É implante Encoragem Pagantão na noite Ah tá negócio de dente né Cerâmica? Também era porcelanato Não é porcelanato não É Encoragem Encoragem Não é daqueles dentes brancos Que o pessoal costuma colocar Porcelana É de porcelana É de porcelana né Isso Porcelana Ai Josinha Eu vou chegar amanhã Josinha Começo das sete Vai até... Violente Sua batalha? Seu estilo Ah certo No caso Na casa que era da sua mãe Na padaria comprei Muita merenda Ô louco Rapaz então você tá passando uma Que você comer muita besteira Esse tinha e sem notinha Tá indo Muita boa live Obrigada Henrique Obrigada pela presença aí parceiro Tamo junto Obrigada Rafael Pabllo Gustavo Daniela Maria Eduarda Léo Henrique Rafa Paulo Fransélia Que é o Biel Maicon Leandro Vinicius Deixa o likezão Já que se agradeceu todo Eu vou agradecer aqui Esqueci ó Valeu Guilherme Daniela Deixa o like Não perdeu Nossa Deve estar um vazio Nossa Pelo menos quando foi comigo Quando eu perdi a minha avó Eu não consigo nem entrar mais na casa dela Cara eu sinto um vazio Eu sinto uma sensação tão linda Não sei se é coisa da minha cabeça Já sabe né Vem outro e dá atenção com a emprenca Aí você fica sem emprenca Aí tá bom Grave É grave Passei uma coisa muito boa Pelo menos a primeira semana foi 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 muito Fosso Vamos falar outra coisa Que quase falei Isso que não. É, pô. Dá atenção não. Tem outro que dá atenção. Quem foi que falou isso? Foi um rapaz na live que falou isso, pô. Eu não gosto muito desse negócio de não dar atenção, ver outro dar atenção. Não gosto muito disso, não. Quem foi que falou isso aqui? Foi um rapaz na live aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Não, tudo bom, gato? Como é que tá? Vou arrumar um... Ô, louco, é isso, Rafa? Ai, bicho. Tem um gato na fazenda aqui, ó. O que você tá fazendo com essa poupança aí, minha filha? Essa poupança aí. Você quer virar, bicho? É isso que não pode. O que você tá fazendo com essa poupança aí? Oi, Rubens. Tá salvado, abençoado, querido. Tudo bom? Oi, Giovana, filho. Oi, Giovana. Ai, não falo nada para tu, viu? Ótimo. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Ah! O Daniel, tudo bom, galera? Ótimo. 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 Deixa o like, rapaziada. Porque tem que ser, mano, rapaziada. Até que eu tô sem colete, viu? Tem um carinho? Tem um moitinho aqui. Cadê? Cadê o outro? Tá nas costas aqui? Tá na casa de madeira. Do outro lado da rua. Nossa, eu dei três capa negra. Ficou vivo ainda. Ah, não, mano. Bora, rapaziada. Acabou de pegar o rapa. Vamos pegar o primeiro ali. Nossa, eu dei três capa negra. Por que que tá pegando por esse menino? Esse meu capa tá falido, mano. Eita desgrana. Ele tá bugando o pixel em tu. Ah, mas eu dei três capa negra. Ficou vivo. Ficou bocado. Tem dois aqui. Ah, é dois? Ah, tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Existem doацию. É um xílio sem ela, né? Então, deve ter sido o capa... Não pode. Oi, Diego. Boa noite. Tudo bem? É um... como é que cê tá queridão olha a cara da pina aqui ó boa toda que é malha? tem unscentas unscentas aqui eu só quero achar mais caro que o chip tô com vou comprar minhas tralhas agora baby vou comprar minhas tralhas agora baby fiz olhar lá em cima tô treinando pra ir certinho vou parabéns pra voce que me perdem no meu salve vindo da live da Thais Franceria é o Biel é o Biel? tá na conta da mãe bom Biel vai fácil ai tá errado ai ai que cabeça que eu tô nossa a dois a gente aí? a gente aí? não? ok eu comprei o colete matar a cabeça a dois boa noite o Alisson tudo bem querido? é o notify perdi mais alguma mensagem é o Tim que é isso Rafa se Deus quiser minha vida vai melhorar então Leandro agora você vai ter que aprender a conviver com com esse momento que é o mais difícil com a perda o mais difícil é você aprender a conviver com isso porque esquecer não esquece não cara o cara tava ali em cima do bagulho tenta distrair a mente fazer coisas que você gosta não não tem uma granada agora eu tô é G vem aqui ó tem mais 4 aqui ó tô com 15 deixa eu pegar eu e essa força eu e essa força quando tiver na minha porta é de sono vai de sono não vai rapaziada nunca esqueça Japão é isso que não pode rapaziada rapaziada como vai é isso que tudo bom vamos lá como é que tá ô bicho faz comer o negócio do modem agora tá agoniado agora agora até o modem vai levar embora para com isso pronto o dado tá comendo a antena do modem agora você nunca foi disso bicho não pode eu não sou mais sedentária né eu não sou mais sedentária mudou e girou agora só porque eles estão aqui tem que roer tem que morder tem que arranhar tá coçando os dentes é fase de crescimento quebrando o modem não vai chegar que aconteceu com o modem tá morrido aqui ó é mano é mano é grave é grave quem é essa pessoa aí que tá sentindo falta mano e aí Nilce tu vai Nilce eu não né com certeza né eu entrei no flipar e ficou o áudio da tua live lá mano não sei como que buga oxi oxi top top não ficou uma anteninha pequenininha não em cima não ficou uma anteninha pequenininha em cima não que vai daí amor entro aqui dentro da casa aqui tira esse gato não tem moeda aí pra gente comprar um cara? tenho 200 queria uma cabeça acho que ela não vai quebrar não se ela começar a quebrar bicho tem lugar de deitar aí bicho que? tem moeda? tem moeda? tem moeda pra comprar cara? pega aí tira quer pedir alguma coisa? Natacha vai 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 dormir Natacha é meia noite já Natacha Não, tá com o seu Como eu odeio essa C80 Ah, tá cheio Tem um agravio M aqui Tô vendo Já, 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 já arreliu Eu tenho uma granada, menino O problema é o HB lá em cima Ele mesmo Ih, levanta o menino Ah, tá aqui de baixo Sim Tô só o agravando isso Ah, não Ah, desculpa Você não sabe nada Eu tô até a questão trocando Não deu ficar quieta Não entendi também Tá, tá de mag e sete Eu zuei Tá de fogueira Se enrosca aí Tchau 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 E agora Agora vai Pode E agora Tchau 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 Boa noite Tchau 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 não foi com o episódio de verdade nossa mano aqui eu tô só pensando até que ela tá tipo assim tá até quando eu vou ficar esfregando para assistir tudo tranquilão cheio da nossa pegadão tudo tranquilão diego tudo na paz hoje tudo em cima como é que você tá diego tudo bem querido o que é isso time você tá doido pega mestre ajuda o rafa é que agora a gente tá upando o conto mas logo quando a gente jogar com a galerinha a gente ajuda o pessoal aí a pega mestre vocês que tá todo dia com nós aí a gente ajuda Obrigada, Matheus, pelo likezão. Olha, eu não escapa. Grave, 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 grave. Vamos embora. Ei, rapaziada, pega o pessoal que está deixando mais. Tem CC, cadê? Cadê? Foi o Ronaldão, o Jadló e o Jadló. Oi, Jadló, a gente comprou a cadeira lá, fiquinha. Falei o Ronaldão, faleu o Elane, faleu o Arthur, faleu o Fionis. Obrigado, Alves. É, está vendo, filho? Sua batalha. Seu estilo. Fez uma doação de 100 pilha, mano, para a cadeira da Tia Thay. A Maria. De Adel, Lucas, Max, e a Rima. Mas ela chegou forte. Mas ela chegou forte. Então, eu quero... Hoje eu vou tentar jogar até também semestre. Ela é sem limite aqui. Isso eu quero ter... Tô com vontade. Não sei se eu não consigo pegar hoje. Isso eu não posso. Mas eu quero jogar... Até que se eu não pegar aí essa live aqui, rapaz muito bom eu tinha pegado elite diego eu tinha voltado para o diamante 4 eu peguei eu peguei mais o primeiro dia de tão rápido que foi ela piscou o mestre você falou terça então mano eu falei terça mas aí cara internet trolando todo dia mano eu falei pro pessoal aí ó eu já tava ficando agoniado eu falei com o rapaziada da conta aqui falei gente ó internet caindo todo dia quando voltou foi começar a jogar direitinho cuidado todo dia internet caindo todo dia internet pôr caindo tipo um dia direitinho só tem pra três tá mesmo pra três aí eu terminei eu terminei uma e nossa são dois ele tá no observatório ah não tá na greve cara não sei o que esse tanto de cara vai fazer aqui mano eu acho que tem cara de pega pega você acredita que o menino tava igualzinho a eu menina não mas tem mais em cima não tem só embaixo não tem mais um tiro em cima só que da hora que você tá loiro né ele tava loiro e você é um moreno tinha mais um cara assim tinha mais um tiro em cima e um tiro embaixo tá vendo tá vendo tá vendo que eu vim a pé nossa cara não mas aí você tava lá comigo né pra ajudar que eu morava no ouvido ou ela ajudava a morrer tava lá comigo né mano maravilha ah como é que foi isso tu levou a sério mesmo aquele negócio que eu vim falou né mano tu levou a sério né o que mestre não joguei mais joguinho tá ficando sem graça porque que é isso mano como já tá ficando sem graça tá cheio de sal menino aqui pô a gente tem pelo paibão todo menino que merda é que eu não sei se vocês alguém tá jogado menino aqui mano ou é porque você tá enjoado não menino e aí joão tudo bom joão como é que você tá carrega esse boteco como sempre você vê né joão como pode é isso que não pode pode ser mas eu não sou então não tá o cara do interior gente eu sou do interior nordeste lá de petrolinha lá do sertãozinho as casinhas aqui debaixo você é seu filho no jogo no jogo o louco Piel o pessoal de lá quando fala essas coisas já vem uns três na minha live pedi para ser meu filho ou que eu falei para o Matheusinho mas para que ter filho no jogo o pessoal fala essas coisas ainda não vai ensinar o mesmo jeito que o p... né queria um colete não acho deixa ficar em paz o cara tá tranquilo Matheus o cara tá zoando o cara não pô entendeu a gente sabe que ele é hoje a gente errou mano a gente sabe que... e você acha que eu sou o que ser humano é somos todos os pecadores você fala assim como... né tá ligado sei pô e aquele coração bonito todo ali ó eu sei que tá brigando aqui ó acabei de cair com o mapa aqui mas tô monteando aqui ó é pô não existe essas coisas não tá ligado o cara falou o cara fazendo um negócio uma brincadeira assim não se ensina no suco tô bem graças a Deus coisa boa hein João tamo junto querido obrigado por ter aparecido aí meu parceiro peguei muito hack os hack é osso mesmo hack é chatão cara eu falo assim porque eu não sou... tá ligado tipo... você mesmo tá horrível só o Igor tudo bom Igor passa na Tia Time rapaziada quem pode fornecer a Tia Time mano a gente falta seis lá que eu passei mano tá rola tem uns 30 tá sério Matheus não tá a gente tem que falar dessa maldade mano as vezes... boa noite Brindia minha querida olha ela e novamente você como é que cê está tudo bom ninguém fica famoso pra falar essas coisas porque eu quero não pra jogar só não eu tô me jogando só só eu e ela é diferente um milhãozinho um milhãozinho no caso seria pra ser um Du não o Mino correu pra cá tomou Doriô tá ligado e que tava salvando o coração isso não porque que eu nunca acho mais carco chip porque que eu nunca acho mais carco chip porque você tá procurando pode separar de procurar as caixas e eu dois os pares não um zs um mozão é é é é eu tô bem Brindia eu tô um blusinho social Deus ilumine suas vidas, minha linda. Ô, assim, tudo bem, meu querido. Você viu o da cadeira, né? Ô, meu parceiro, tô feliz, tô feliz. Você também tinha ajudado lá atrás. É mesmo, né? Você tinha ajudado lá atrás. Aí a gente deixou o dinheiro junto, aí quando esse final tem que pagar uma conta, tem que pagar isso e tem que pagar aquilo. Vai tudo embora. Aí acaba gastando, mano. Tem um mal bonito isso aí, mano. Porque às vezes a gente tá juntando dinheiro pra alguma coisa e aí, do nada, a gente começa a gastar, né? Do nada começa a gastar pra essa coisa e fica pra lá. E aí a gente fala assim, ah, acabou o café. Vamos lá no mercado comprar o café. Puf, tchim. É, por causa de pôr. Ah, acabou o detergente. Lá no mercado detergente. Tuf. Aí vai que nem ver. Ih, né? Os gatos do purguento. Fala, tem que comprar shampoo pros gatos de purga. Comprei o shampoo de purga. Tá, mano. Mano, eu tô aqui brincando de um pacão. Você precisa doar aqui o pacão de um pacão? Você quer moeda, Bruno? Ah, a gente fala, ó. Eu tô aqui para aqui, mano. Tá aqui, ó. Vamos x1 vocês dois contra eu. Calma lá, camarada. Vira o apoiador aí, mano, que a gente vai x1 aqui. Vira o apoiador. O apoiador é... O apoiador tem isso. Eu vou dormir com o mozão na ligação. Ele não tá legal hoje? O que aconteceu ali? Bom, o cara quer dar indica. Oxe, gente. Já vai perfeitar. O que é isso, Bruno? Bruno? Mano, eu queria explodir a moto dele, sabe? Aí eu fiquei no amor senti para explodir a moto dele e fiz merda. Tá, vou ver. Você acredita? Eu fiquei no amor senti para explodir a moto dele, mano. Só para ele não ficar no dano de moto. Hum, o Imortal deixou o gankzão aí para a gente. Tamo junto, Imortal. Se vocês que vieram pelo Imortal Gamer aí, sejam todos bem-vindos, meus queridos. Eita, que gankzão insano. Sim. Para mim, eu fui revivido duas vezes. Pois sim. O que eu faço com o bug? O que que aconteceu, Rubens? Fala. Eu vou pular, só quero subir na plataforma, só que você morreu. Boa live. Obrigada, Imortal. Bom descanso para você, meu querido. Obrigada pelo gankzão insano, meu parceiro. É isso que não pode. Danquizinho, você viu? Perdi meus equipos, né? Fizia bem-vindo, Josiane, Adaya. Mas alguém o perdi? Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem com vocês, galera? Fica doido, gente. Você da moto. Como é que vocês estão? Não sei como é que desceu para tirar ele. Quando eu estiver na minha conta, Biel. Porque está difícil. Tem que ficar na minha conta, meu querido. Obrigada, Giovana Fernanda. Deixou o like, Felipe, o Imortal, o Josiane e o Victor, gente. Obrigada pelo fortalecimento, galera. O que é? Um, dois, três, quatro. Não, isso eu não tenho. Você tem? Eu tenho, eu tenho. Você quer o quê? Eu queria a moeda para cortar a cabeça que eu fiz, hein? Eu nem estava com as seis. Hum, que lindo. Olha ali, ali, direitinho. Eu vi. Eu escutei, na verdade. Chegou mais amiguinho no chat. Você viu, Rafa? Mais amiguinho para nós. E pelo dia. Opa. Cuidado, cuidado. Essa obra aí, nessa obra você está em reto. Ai, mano. Eu estou errando muito o berrujo. De verdade. Eu estou errando muito o berrujo. Eu estou errando muito o berrujo. Eu estou vendo um monte de gelo ali. Vamos sair do gás. Tem um carrinho ali. Vamos sair do gás. Ela está vendo que ficou trocando do gás. Muito bom. Vamos. Rapaz, está tão... Isso que eu ia falar. Está vendo? Nossa, está meio até. Eu nem consigo ver o carro. Ela estava atrás do gelo. Esse cara está trocando não dá aquele jeito. Ela estava agachadinha atrás do gelo. Eu tento não tirar o outro. Sabe, Bruno? Tudo bom, Bruno? Vem cá. Que este? Não vai, não vai. Eles estão bem aqui. Vai, alguma coisa ali do meu olho. Vamos lá. Não, ele deu uns três capinhos, pô. Acho que ela atiu a discai. Não deu uns três capinhos. Cuidado aí, Bruno. Não posso. Não posso. Ah, mano. Oxe, é outro time. Não sei, pô. Não é aquele que eu estava batendo, não. Quero um rapaz. E a menininha estava correndo. Está indo tudo aí, Bruno. Cadê tu? É, tu está preso no gelo. Eu entendi. Não carrega muito ela, né? Puta de pet. Ui, vou me derrubar aqui. É, eu vou me derrubar aqui. Seja bem-vindo, Claudio e Mirzuto. Vem, querido. Salve, tetezinha. Como é que você está? Vem pelo busão. É isso que eu não pôde. Vem pelo Michael Jackson. Já pensou? Que chique. Vamos estar daqui a pouquinho. É isso que eu estava pensando, Brenda. Porque quando a gente se muda assim... Com um lugar que a gente não conhece. Com um lugar com costume diferente. Com um clima diferente. Gente, a gente vai sentir falta de casa. A gente vai sentir falta das pessoas que a gente está acostumada a conviver. Então, assim... Eu estava imaginando o que isso ia acontecer, sabia? Eu, pelo menos assim, quando eu vou para algum lugar e durmo na casa... Quando eu ia para a praia. Quando eu tinha que dormir na casa de praia. Gente, era tão ruim. Dava dois, três dias e eu ia que ir embora. Mô, você já ia embora. Eu estava olhando esse drop aqui caindo. Incrível Hulk. Já pensou? Cuidado aí, Bruno. Deve ter esse noção. Tô pegando a luz do menino aqui. É tu que está atrás de mim? Falei para pegar a ficha que eu estava pensando. Eu tenho cinco mais três. Vai de novo. Vai de novo. Deixa eu ver. Rapaz, se não foi. Falei. Falei. Eu não estou treinando. Eu derrubei a fita mesmo. Calma aí. O que é isso? Caiu, caiu. Caiu o bugado, mano. Está dando a ver que eu mostro toda hora e a minha nete. Porque o meu espaço todo reclamou. Está tudo? Ficou louco. Ah, quando é assim. Quando é umas nove horas, às vezes... Não dá uma hora que não é nove horas. Não faz. Cuidado. Só para ir. Está chato no passeio. É isso aí. O que é isso? Subiu. Ah, não sei não. Subiu. E? Então, não é Giovanni. Pô, pô, pô. Desceu, desceu, desceu. O que é ele aqui? Eu senti, eu senti. O que é ele aqui? Tem um... Esse grandão. Ah, Pedro, que bom comprar um. E aí, Ed? Tudo bom, Ed? Como é que está? Sua alegria? Eu vou te sentar. Você matou ele? Matou esse aqui. Mas esse aqui de baixo? Matou não? Matou debaixo também. Agora estou sem colete. Não, estou com um 11. Você quer? Quero um colete. Que prob. Que muito prob. Está gelo? Está gelo? Estou com um 11. Oi, hoje? Hoje não. Quando eu não terminar essas contas, raramente eu entro. Guarita? Está marcada aí, olha. Estão dois embaixo. Tá. Fazer granada, vai lá. Vai lá, vai lá. Fazer chuve de granada. Ai, a granada está no meu pé, mano. Você acredita? Dentro do meu céu. A granada está dentro do meu céu. Acredita. E aí, meu Deus. Tudo bom? Tem um jornal dozinho para... Vem pela patrulha granada nele. Patrulha? Patrulha? Já vai, Alcides. Está tudo bem, Alcides, meu querido? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Que desgrava, meu Deus. Está divino, não? Não. Meu pai. Esse cara tem uma grasa X, certeza, meu Deus. Doeu, né? Eu tenho a cabeça branca. Pois não. Tirar com o meu copo. Porra. Está todo mundo ali, Alcides? Não sei se está todo mundo, não. Você quer que ele geralizou a polícia lá embaixo. Porra. Agora eu fiquei sem colete mesmo. Meu pai. Tem um cara na pedra aí, Bruno. Dentro? Por isso que eu não vi. Olha, mano. Que nojento. Bora, B. É sim, Diego. É minha filha. Que eu estou aqui brigando com ela para ir dormir. Que está difícil. Pelo Papai Noel. Isso que não pode. Bob Esponja. E aí, Edinho. Tudo bom, meu querido? Como é que você está, Edinho? Seja bem-vindo. Tudo bom? Obrigada, Arthur. Edinho deixou o like. E compartilhou. E também começou a seguir. Seja bem-vindo, hein, querido? Obrigada pela força. Obrigada, Teté. Compartilhou. Obrigada, Teté. O Claudemir Inácio deixou o likezão. Claudemir começou a seguir. A Josiane e a Yasmin. Sejam bem-vindos, meus queridos. Valeu, Tropinha. Obrigada pela força, viu? Já estamos a 53 likes, galera. Bora bater cenzão aí. Aê. Como assim? Tome-lhe. Vai pegar mestre? Não, a gente continua a cobrar um valor, o Bielzinho. O mestre é bem baratinho. Obrigada, Diego, pelo likezão, querido. Cuidado, Rafa. O mestre é bem baratinho. Mês que vem eu vou fazer aniversário. Vai mesmo quantos anos, Rafa? Obrigada, Carlinhos, pelo likezão. Hum, deixa aí o meu pimentão. Que pimentão? Pimentão. Vai! A Rafa fala, para atirar o vermelho, eu coloco o branco. É, meu pai, eu coloco aqui verde, hein? Que isso, Tropa? Obrigada, Jardel, pela 5 estrelinha. O Rubens também deixou as estrelinhas. Ativou o desafio da festa das estrelas. Que isso? Obrigada, Tropa. Estamos juntos. Eita. Obrigada, Rubens. Obrigada, meu querido. Obrigada, Jardel. Oi, 5 estrelinhas. Nossa, Jardel. Obrigada, parceiro, estamos juntos. Caraca, ó. Tipo, até a festinha das estrelas. Insano. Obrigada, Jennifer. Alan, deixou o likezão também, gente. Olha como ficou bonito. Olha, pedrinho. Hoje tem que ter um pão na pula. Ó. Não, deixa a Garena escutar essa verdade, não. Ah, não. Vai atravessar as coisas, né? Do nada, ela vai atravessar a verdade. Já pensou? Atravessa, Jardel. Atravessa, falou, tipo, triste, não. A loja é 1.500, os ninjas. Valeu o Tiago, valeu o Tiago aí, obrigado. Rapaz, eu nem li por quanto diamante eu peguei o meu. Faz tanto tempo. Pegou baratinho, porque eles ganharam com aquelas promoçãozinhas. Rapaz, faz muito tempo que eu peguei o meu. Eu só tenho o branco e o cinza. O azul eu não tenho, não. O azul também acho que não tem, não. Mas o preto é. É, é preto ou é cinza? Um é preto e o outro é branco. Não, isso aí você tá usando. É. 18 de novembro é eu. Eita, 18ão, vai fazer 26. Aí sim, vire. Rapaz. Boa noite, Ismael. Tudo bem, querido? Só um Jesus, só. Não, na lojinha realmente é tudo caro, Diego. Tudo caro. Até os personagens. Ligar Luciano, Jardel e Ismael pelo like. Tamo junto, minha tropa. É caro, porque o menino tava até de papo caminhar, o menino. É isso que não pode, ó. Sua batalha, seu estilo. Obrigada, Luiz Carlos, pelo likezão. Vai ter o baile. Hoje no baile da gaiola. Hoje vai ter... Não, 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 não. O papai não é o gamer. Você que é o papai igual? Não tá zoando. Escolha o mobezinho lá, Rubi. Escolha o mobezinho com o musica. Não, tá. É só live. Eu tô só de live fazendo live. Ele tá fazendo live? Ele tá fazendo live agora. Eu tô só de live, menino. Faço um nome pra nós seguir. Eita, Bruno. Vai pra esquerda aí. Pega uma arma aí. Acabou do céu. É, vai pra esquerda. Eu falei. Ainda falei, Vitor. Pega uma arma aqui, ó. Vem. 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 Só dou a sua memoria pra tu só. Tá morto, já é? Tome. Pegou? Não, não achei. Deve estar aí no cú. Não, não achei. Achei logo a escarcoxip. Ele quer vir pra cima de mim. Você rascou, você rascou. Tá vendo? Tá vendo? Vem afobar, dá nisso. Mó, três sapas da pele. Vai cair. Falei que na esquerda tinha arma. Não foi eu correndo. Menino do céu. Achei que o celular tava longe. Já dá pra cair no galpão de pôr. Não vai fazer, não. Vem embora mesmo. Peguei uma caixa de whisky. O cara não passou pela... Falta oito meses pro mil. Caraca, brinca. Tá pertinho. O cara passou pela direita. Sentindo água, mano. Ah, não. Ih, ah. Deve ter lá pra ir dela. Tá vendo? Deve ter lá e nem sai. Cadê lá, rapaz? Deve ter pulado pra lá mesmo. Não, o carro foi o que passou correndo. Passou correndo. Lá no fundo. O que passou correndo lá na direita do galpão, sabe? E eu não vi. Aumenta o áudio do jogo. Tá baixo, por exemplo. Oxe, o áudio do jogo tava mutado, menino. Tava mutado assim, porra. É, ó. Tava mutado. O que aconteceu? Ai, mano. Oi. Eu tô mutado no jogo. Achou. Ai, eu não vi outra coisa, rapaziada. Como assim, budom? E agora? E agora? E agora? Não vi, mano. Ainda bem que vocês falaram, mano. Não tá ouvindo o som, porra, rapaziada. Foi mal, mano. Vou largar a dona encreca. Como assim, vim? Bugou aqui, rapaziada. É de aluguel agora, né? É isso que não pode. Mas fazer raiva, já... Já não pode. É ali, né? Dá pra não bater naquela parada ali. Não, eu fui... Eu fui de domingo. Foi mesmo, né, Diego? Fui do bacana. Fui tirar a tela de compartilhamento do lado, sabe? Fui tirar a tela de compartilhamento do lado e... Olha o coração, Bruno. Vai, Bruno! Pula, 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 pula. Coração, coração, foca. Tu foi correndo a pênis ainda. Eu pulei, mas eu caí pra ir. A revistagem, não caí no coração. Vai pro coração, foca lá. Arama, Bruno. Tô indo, tô indo. Tava na lojinha, comprando capacete. É? Usando a mesma lojinha, pô. Tá de moto ainda pra me ajudar. A minha carro ainda bem. Pode, pode. Deu me falar em um carro indestrutível? Era o desse menino. A gente, os caras não tá quebrando o seu carro. Ele tá na lojinha. Ele droppou. Tá quase atrapalado, hein? Acaba tá de prestação, viu? Meu Deus do céu. O que é? O nosso campeão, que eu já tenho. Agora se comando ele. Já sei se não tá encaixando muito bem, mas... 5k de cerveja eu tomei só. Meu Deus do céu. Como é que vocês aguentam? E umas carninhas. Cara, como você aguenta uma 5k de cerveja? E eu só queria uma pra passar o ano todo aqui em casa. Eu já tenho uma caixinha e falei, Nossa, vou comprar esse aqui que eu acho que dá até o final. Até o ano que tem. Não dá mesmo. Vai ter uns 3 meses aí comigo, deve dar. Vamos, vamos. Tô indo. Só botei meu nome em mandarim. Vou ali comer alguma coisa. Vai lá, Rafa. Pode ir, meu parceiro. Bora, Biu. Acho que não pode. Obrigada, Daniel. O Rafa deixou o like. O Luiz, o Luciano, gente. Obrigada. Eu acho que eu vi gente saindo no drop. Eu matei ele. Eu acho. Você vem com cuidado. Tem ninho de descer no morro. Pegou a casa de uma dor. Eu acho que foi pra verde, na verdade. Acabei de ver. Meio que não comi a cabeça. Ai, já fugiu. Morro. Eu chego mais não. Você vai ter que atacar. Valeu. Eu também não. Vamos, 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 vamos. Pelo menos eu matei ele. Tô vacinando, jogando bobo, morreu. Valeu. Acho que o áudio do teu jogo tá abogado, tá? Tch, tch, tch. Tá muito alto? Soco alto da minha vida. Tava com fome, eu comi um pão. É isso que não pode. Eu tô só desse jeito aí também, ô Diego. Tá dois áudios, rapaziada. Eita, bro. Fusou toda essa. E agora? E aí, rapaziada? Só vi agora, mano. Foi igual. Só vi agora. Só vi agora. Agora os caras dois áudios. Você tem cem moeda aí? Quando tava faltando um, aí do lado tava faltando dois. Bora, bum. O que você quer? Sem moeda. Por quê? Comprar dois chips. Me dá 200, só 100 dólares pra eu comprar o capacete. Me dá essas barras pra eu comprar o capacete e uma proteção de cabeça. Aí, tá vendo? Posso me comprar meu chip. Obrigada, Johnny, pelo like, pelo compartilhamento. Tudo bem, Johnny? Gente, gente, show, tamo junto, querido. Tô triste. Eu acho que ela vai tá certinha agora. Tá certo. Você quer gelo? Quero. Tem nenhum. Porque eu só tenho... 30. Dois. Deixa eu comprar um chip aqui, peraí. Só um, só porque eu não comi a minha memória. Fiquei triste. Vou pegar uma marca que demora 3 dias pra chegar no carro, cara. Um marca que eu já tô chegando no carro de carro, de moto, voando. Como é que tá meio? Só alegria, mano? Eu falei que você não fazia isso. Não pode ir pro... 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 Que quê? De propósito. Não é pra cá aqui? Ele já tá aí, já, ó. Tá aqui não, ele tá lá na frente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se ele quer ir pro... Eu vou ruxar ele, tô atindo de baixo. Não foi. Tá caminhando? Tá de carro, menina. Fugindo de nós? Tá na erva, jogo roda. Deu balão ali, tá vindo, cara. Deu balão ali, tá vermelho ainda? Qual é o exercitivo que não sai? Tá na guarita, lá da guarita derrubar o ele. Eu que derrubei o menino, mano. Da moto? Uhum. Da moto? Ele não tava na moto, tava caminhando. Ah. E a gente na guarita? Então vamos lá. E a guarita não tem, Zé, mano. Essa é a guarita não, lá de trás. E? Qual? Não, eu não se ministrei não, tá doido. Qual garita tá falando? Essa aqui, ó, de trás daqui, ó. Essa é a guarita não, ó. Tinha, 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 tinha. Tinha, 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 tinha Eu vim tirar na coque Vem levar ai, levar ai Da coque ta chatão Cadê teu carro? Eu não tenho um carro não, eu falo que eles vão embora. Peraí o teu carro, eu falei. Deixa eu agitir as minhas fotos. Peraí, aliado. Não tem ninguém só. Vamos embora. Boa. Aô, tá na guarita. Mas eu te falei, tu matou dessa guarita aqui? Eu te falei, eu matei. Mas eu matei um da guarita, ele morreu direto. Ele morreu direto. Ele tá fazendo bomba, fazendo bomba. Granada, granada, granada. Tira, mano. Tô pronto, tô pronto. É, o crove dele também tá crove ali ó. Não tem jogo não? Vem fazendo jogo, fazendo jogo. Quer essa bomba aqui? Vem fazendo jogo. Tá, mano. Faça a tirada, ele carrega a arma. Amor, não precisa ter todo medo assim não, amor. Calma. Taca mais um tempo, taca mais de jogo pra baixo, taca de jogo pra baixo. Taca baixo mulheres, é fantástico. Valeu. Miserável, cara chato esse din, tropa. Mas eu perguntei, que você matou o da Gualita. Matei, ele morreu direto. Esse cara não subiu em cima não, deu tempo não, deu? Morreu direto. Vai perder essa Gualita aí? Foi, ele tava aqui na beiradinha, olha o kill dele aqui, olha. Ela não roubou a minha kill. Na verdade, o pai tá chegando o outro filho do meu lado, deve ter sido ele. Vou subir na barriga também, não tem nem G, não tem nem G. Então eu estou com 18 aqui, olha. 18 de G? Uhum. Ah, não, tá. Dá um teca aí. Já vai, deixa eu me dropar aqui. Ah. Ai, 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 não. Só fui abrir minha mochila, meu. Vai, Bruno. Valeu. Pega aí, pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Vai, bota pra mim, pra tu ver. Eu peguei a M4 pra ver. Isso é um gelatinho deles? É. Eu acho que ele tá descendo o morro aqui. É mesmo. Não é que faz, porque eu tenho a arma, gente, saca o gelatinho. Ele tá descendo. Ah, ele já tá descendo o gelatinho, já. Calma, Bruno. Atravessando o gelo aí, pula. Errar, quer? Errar, quer? Você me empurrou no gelo. Ó, boa, 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 boa. Bibi-liba, bibi-liba. Tem mais chegando nas tuas costas. Tem mais chegando nas tuas costas. Minhas costas tá onde? Minhas costas tá abaixo aqui, ó. Agora não me dá mentira. Que isso? Mais 30 estrelinhas e misericórdia. Peraí que a trocação tá insana aqui. Tá bom? Tenho ainda. Tem mais um lá. Eu chego. Que gelinho, meu filho. Eu chego. Já deitei dois lá embaixo. Não sei lá, às vezes não tá funcionando a parte do touch aqui da... Da... Da onde fica a mira aqui. Pude, tá ligado? Eu não consigo a vez trocar as tuas. Não, cara, tá em cima de tu. É isso aí, Bruno. Um de vida? É a vida. Um? É a vida fazer o que? Tô sem licença? Também tô. Não tem licença. Pode. Obrigada, Lucas. Tô assim, estrelinha, viu, meu querido? Não sei. Ninguém vai falar espanhol. É isso que não pode, tá vendo? Tem sete horas de live, hein, menino? Mas foi de sete horas jogando... Jogando no Free Fire ou não, irmão? Mandou? Mandou o que, brother? Não vi, não vi, mano. No PV? Mensagem no PV? Nossa, foi doido ou não? O Biel. Salve, Max. Não, Max. A mulher não quer deixar usar o forninho, rapaziada. Aí, pô, tá até o tio agora. Que forno? Pra mim, 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 pra mim. Primeiro que minha mãe tá com a boca de praga ali, meu filho. É grave, é grave, é grave, é grave. Mas não fez dez, onze horas e meia. Oi, mano, que que aconteceu? Eu sempre tava inspirado no Free Fire. Aí, eu fico, mano, deve ter sido só Free Fire, não, mano. Certeza. É, deve ter enjoado. Não pode. Ô, Diego. O que eu tô topando conto, Diego? É impressão minha ou o jogo... Mas qualquer coisa sobrava aqui, eu puxo. Às vezes é... É, 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 é bugizinho, mano. Às vezes é bugizinho, rapaziada. Vireu lá? Eita, misericórdia. Zezinho deixou um gankzão. Às vezes é bugizinho da minha net, né, rapaziada. Às vezes é isso. Boa noite, Max. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Eita, tropa, vocês que vieram pelo Zezinho, aí, sejam todos bem-vindos. Eita. Goodbye. Bora que bota, tropa, vocês tão chegando, e sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Obrigada pela presença de todos. Seja bem-vindo, Raiklis, Genilson. Gudei com vocês. Obrigado, Max, Genilson, Emanuele, Raiklis. Deixa o likezão, a Raíssa, o Laércio, o Luiz, a Adriel, o Darlan, o João. A Luana começou a seguir, sejam bem-vindos, né, galera. O Gilmário também deixou o likezão. E aí, Manuele, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Como é que vocês estão? Tá bom, beleza, beleza, Biel, eu olho. Eu tava pegando essas recorrentes de Halloween. Vai lá, vai lá, Diago. Aproveita, querido. Lezinho na área, reita. E aí, Jader, tudo bem, querido? Já bem-vindo, já bem-vindo, Diego. Tudo bem com vocês, né, galera? Obrigada, Vinícius e Jander. Deixa o likezão. Marcha, e aí, Zezinho, obrigada. Fica aí pra o daquizão, parceiro. Obrigado de coração. Boa descanso pra você, meu parceiro. Rapaz, vou botar meu like. Pera aí, pera aí, pera aí. Eita, Zezinho, os danos, cara. Não, 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 parceiro. Diz que não pode, amigo. Colocando os risos no motor do carro, não, porra. Não, não, não. Tá certo. Isso aí, Biel. Dizia bem-vindo, viu, tio Mário. Eita, Zezada. Zezada, Zezada, é isso que não pode. Tá salvada, bem-vindo, a Dayane. Tudo bem, lindona? Como é que você tá? Essa paradinha aqui, ó. É um riscador de piso. É, mano. A riscadeira. Isso, riscadeira. Riscadeira aí, pronto. Aí, ó. A judeu, vou deixar o nome. Riscadeira, ó. Obrigado, ó. Aí, o que que acontece? Essas partes aqui, às vezes... Pois é, boa, Trom. Obrigada pela chance de vocês, aí, galera. Aí, ó, como sou aquele bom brasileiro, não tomou cuidado, aí. Tão dá 80 likes, pertinho de 100, é isso que eu gosto dele. Aí, fiquei a mão no meio do ferro, aí, mano. Aí, esqueci de lavar a mão. Ele tava passando a graça no ferro, Trom. É, então. Aí, esqueci de passar a mão, assim. Esqueci de passar a mão aqui, passa a mão ali, não mexe pra cá, mexe pra lá, tá ligado? Obrigada, Felipe. M&M deixou o likezão. Obrigada, Felipe, por estar seguindo também. Obrigada pelo likezão. Eu tinha lá que eu tomou um banho, falei, até falei pra vocês, falei, pô, vou tomar um banho ali e tal. Aí, pronto, fiquei meia hora do banho, só tirando o graça. Meu nome é Tainara. Como é que tá, como é que tá, Cláudia? Tudo bom, Fadinha? Essa alegria? Você faz isso, tu marca o cara e vai no sentido oposto dele, mano. A chavada pessoa daí, Diego, meu amigo Diego da Moreira, da Sensei, né, Diego? Falei pra nós. Não, não, é. Ah, mano, mas aí a gente não tinha um óleo específico que pensou, a gente tapou graça. Passar de cozinha. Do nada o Mercurio tá ganhando. Isso. Do nada o Mercurio. Isso que não pode, menina. Não é mesmo. Isso que não pode. Rapaziada, então, quase, mano, quase 78 mil, mano. Quase 78 mil. Segue a gente aí, rapaziada. Vamos chegar em 78 mil hoje, mano. Acho que falta só uns 30 servidores só, mano. Uns 30, 40, tá ligado? Vamos chegar em 78 mil, mano. Ajuda nós aí. Corre, Berge. Gente, gente, Mario, tamo junto, querido. E aí, Zezinho, tudo bom, Zezinho? Zezinho, tem uma outra aqui que eu não vou contar, não, qual o nome dele, entendeu? Mas ele tá ajudando vocês aí, ó. O povo que vocês morreu com o Zé só fazia, menina. O Zé só fazia, né? Tá, não para de contar a história. Tem uma semana já que vem a contar a história aí, menina. O Zé só fazia. Por isso que não salve o serviço pra nós, pedreiros, tá vendo? Vem cano. Rapaziada, eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto, mas... Eu não sou profissional, não, mano. Mas assim, hoje em dia eu... Eu acho que eu passo até melhor do que muitos profissionais por aí, mano. É, passo melhor do que, né? Melhor do que muitos profissionais. 79K, mano. Não faz 80 mil, faz 80 mil. Porque na live do Buu eu vejo você e na sua eu não vejo ele. É por causa da câmera. A câmera dele... A minha mãe tá precisando, mano? É melhor que a minha que tá aqui. Tá precisando da mamãe, entendeu? Aí a dele consegue pegar mais espaço do que a minha. Por isso que... Mostra eu e ele junto, entendeu? Minha mãe ia pagar pra outra pessoa fazer, tá ligado? A câmera dele é melhor que a minha. Aí você vai pegar... Vai pegar outra pessoa pra colocar piso. O cara cobra 16 reais, 20 reais no metro do piso, tá ligado? Você pega o Michio Uca que faz parecer na cara dele. Mentira. E também ele faz isso pra poder... É, é... Me divulgar na live dele. Pra o pessoal vir da live dele pra mim, entendeu? O cara cobra 15 ponto metro, tá ligado? E aí eu vou lá e ajudo a mamãe rapidão, tá ligado? Dá uma força pra mamãe. A mamãe tá fazendo as coisas igual já pra ela ter... Minha mãe tem 4 criança pequena ainda, tá ligado? Aí eu vou fazer lá pra ela não gastar dinheiro, tá ligado? Aí por isso que eu não tô abrindo as duas live. Eu tô ajudando a minha mãe durante... Durante a tarde, assim, pouca noite. Hoje mesmo sai de lá 10 horas. 10 e pouquinho sai de lá. Ó, tem um pouco que tá batido, entendeu? Já tem. Eu quero correr lá pra cima que ela é gostosinha. É, gente. Vamos passar lá na Thay. Passa lá, Zezinho, mano. Obrigado, Zezinho. Obrigado pelo bem com a Thay, mano. Obrigado. E por essa... Mano, Zezinho, você tá... Nossa. Tá todo o dedo dando a força. Se eu tivesse aqui, eu ia dar um beijão no meio da peça, Zezinho. Passar até um batom. E viagem. Meu Deus, Zezinho. O Chubun tá correndo aqui embaixo, já pensei que era inimigo, cara. Nossa, por isso... Por isso que perde as mulheres, mano. Olha, eu tava... Nossa, mano. Você... Você tava na seca, né? Você tá na seca mesmo, hein? Você tá na seca mesmo, minha. Aqui, minha esposa tá aqui comendo aqui. Olha aqui, ó. Pede mulher desses homens essa hora jogando e eu comi. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui. Tava fazendo o quê? Aí, ó. Ela tá aqui me salvando pra ser. Qual foi? Zezinho. É a folha. Esse cara tá na seca aí, rapaziada. Caraca. Até eu tá. É, não tá. Aí, ó. Só batendo as irmãs, eu te batendo as irmãs. Que amor, tropa. Aí não tá é pouco, não, viu, menino? Não tá é, não. Não tá é pouco. É coelho? É, menino. Isso aí. Eita. Tem um embaixo aqui, menino. Passa pra você, um embaixo. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. O que que é isso aí, tio? Menina, porra, na voadora. Você sai escorregando ali o corrimão, mano. Menina, desci pra isso que eu botei o skatezinho. Isso mesmo. Desceu o corrimão ali daquele jeito. Ó, tem moeda aqui, ó. Tem moeda, tem... Quero. Tem quentão aqui, ó. Quentão. E aí, Daniel? Tudo bom, Daniel? Ganhei arma visão com dois giro grátis. Mano, eu ganhei um giro, ganhei a visão. E com outro giro, eu ganhei a outra arma. Você acredita, Johnny? Essa arma é bem o mais forte, né, mano? Dormir nada, Lima. Aí, ó. Aí, ó. O Lima falou que hoje está avançando. Então, deixa eu ver, gente. Tá perna. Chegou. Tá perna? Tá perna. Vou pular a botão nele, mano. Vai de novo. Agora isso é meu. Ai, gente, passa, gente. Passa, 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 passa. Eu negocii eu. Ai, ai. Socorro. Mandando com gosto. Era umaburrabosa Ela fez ele me dando com gosto. Ela cara banda com saudade de família. Ó, me deu grandmother. Beleza. Ai, que Lydia! Minha bomba quicou, velho Dá um pézinho aqui, Bruno Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pera aí Não queria entrar ali dentro, não Fiquei com medo Ficou parado, Zé Goiaba 2K de estrelas se der boia 2K de estrelas se der boia 2K de estrelas, você é louco, você é louco 2K Já o leite aqui, menino Já o leite É, 2K de estrelas, pois é Olha o pix que eu falei com o geor Vai entrar pelo código Quando eu liberar código, pode entrar, Flávio Fávio, vou falar mais baixo Obrigado, botando pis com a mãe, mano Mutijão Mutijão, como assim? Ainda não é Aí, tava falando aqui da, da dupla serreira Já peridei já Peridei o Zezinho e o Lima, aquele hábito de Caju e Castanha Caju e Castanha Tinha um pessoal que rimava, mano? Rimava? Acho que rimava? Acho que é, pô Caju e Castanha E aí, Jonathan? Tudo bom, Jonathan? Será que chegou alguma coisa que eu não vi? Será que chegou alguma coisa que eu não vi? Será que chegou alguma coisa que eu não vi? Não pode. Depois eu olho no aplicativo já já, amor. Ah, com os caras se trancar? Vambora, amor. Vamos, querida. Tudo bom, Raulzinho? Como é que tá, Raulzinho? Cheguei, cheguei. Mano, um abraço pra mãe aí, Raulzinho. Eu tô chegando. Obrigada, Mari, Lucy, deixa o like. Giovanni, Felipe, tamo junto, galera. Ah, mano, eu acho que eu vou fazer umas 8 horas de live hoje, rapaziada. Mano, falta 4 likes pra fazer. Fazer que nem o Lima, mano. 11 horas de live hoje. Que bom, mano. Tem que pegar esse mestre aqui, rapaziada. Tem que pegar pra amanhã, tá? E vai começar em outro, já, mano. Que mestre. E aí, Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. Zé, 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 Zé. lei geral já também da, também da meu Renan, é o Bull Gamer vou tomar cuidado, porque a última vez que eu desci assim olha o cara cai de paraquedas ali, Bruno são dois o Bull tá aqui, tá dando fuga você vai pegar minha aqui ou não? aqui tá preparado para se bugar a U tá usando veneno? não, a U tá só só uns injetáveis a nova arma da ciência é não pode eu aqui ela tá do sedentário obrigada Joyce pelo likezão lindona, obrigada querida o silenciador deixa eu ver já tem o silenciador eu não tenho paciência eu vou ouvir falar que você tá com paciência tava jogando pro carro de time jogando pro carro de time, tá com paciência e como é que tava as partidas ó, a Emílio chegou aqui e falou que tava carregando você eu tava ali e aí Viviane? isso aqui não pode isso aqui não pode porque você quer saber o nome dele a testa eu também conheço a testa a testa também conheço a testa a missão é aceitável é é tá ligado cuidado com as fêmeas já tá de carro não quebra nunca eu tô com uma grana pra cair na conta amanhã se der certo passa um filho Rui Zé acordou Zé tudo bem Zé como é que você tá? só de você tá aí mano já vale mais que dinheiro que eu passei a gente já conseguiu a cadeira meu amigo pode ficar em paz viu olha esse carro abentou tudo isso de tiro esse carro aí tá forte ai ai vou ressolar a cabeça aqui nossa nossa o capa dele deve ter pegado de trinta mano vinte minutos de dia olha a movimentação tá com o jogo nas costas dela ela tá com o jogo nas minhas costas eita movimentação são movimentação é isso que não falta obrigada Jonas pelo likezão querido na verdade não acordei me acordaram é isso que não pode me arruma a bob esponja aí eu tô roubando uns bob esponja rapaz fechou 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 eu tô terminando esse aqui aí tem a outra mano que ainda sai de catartar e tem a outra já tá livre já comprar um coletão 4 ali não 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 rapaz rapaz tá vendo ali perdi o amigo e não sabe por que mentira mano que quem tava apoiando pra mulher no meio do diário rapaz Eu vou fazer um acompanhamento de baixo pra de boca. Tô com 3.300 Ontem eu tava só na build dos olhos. Oh, toma. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Tô rumo não, gente. Acabou, hein? Meu caso é grave. Só reza brava. Tomar um monte de água benta. Vai. Só que não, mano. Tenho algo errado. Eu não sou mais o mesmo. Que saudade da minha 6. Eu tô com tudo, né? Que saudade da minha 6. 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 Obrigada, Rodrigo, pelo likezão, querido. Tamo junto. 88 likes, galera. Que saudade da minha 6. Que saudade da minha 6. Que saudade da minha 6. Pô. Pô. Pô, desceu pelo rabo. Vou pegar a 6 florinha e vou pegar a 6 brisinha depois, mano. Vê se funciona no chayão, querido. Pra você falar português brasileiro e não falar português alienígena. Não vou falar português. Isso que não pode. Esse ali ficou um peito. Bruno e os peitos dele. Rapaz, tem 8.900 minutos. Nossa, aqui não dá peito não. Não sei se tem uma visão ruim aí, ó. Ai 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 devia bem na cara Eita a tona Ai, ele tá saindo! Deu tudo certo. Fague novinha, você tem que correr muito, hein? Valeu! Fague novinha, fague novinha, eu vou vir novinha. Ai! Trufice! Acho que agora eu vou dar na cara dele. Quase levou. Que sapato! Mais segundo o palito, os tapas que eu distribuí. Eita, a dica é eu sim. Eu estava dormindo e nada meu irmão chegou bater na porta. Trouxe meu irmão pra dormir aqui, eu achei que já estava de manhã. Fui ver no relógio e ainda era meia noite. Trouxe seu irmão aí, o que aconteceu? Tá bom, você marcou a live? Não. Hoje não. Deixa eu marcar a live direita, rapaziada. Madembu, Teco. Ai, a perninha mimiu. Tá mesmo, Rafa. Cuidado aí, viu? Como assim, tá baixada? Se der... Obrigada, Joel. Clayton, deixa o likezão. Estelmo começou a seguir. Seja bem-vindo. Bora, tropinha. Dez likes aí para cem. Será? Será? Será que ele vai mandar aqueles dois quatro estrelas que o povo quer mandar? É quem falou. O menino falou aí. Dois quatro estrelas. Foi nessa partida aqui que a gente estava mal observando. Foi? Foi. Setenta, cinco, nove... Foi? Treze, nove, menina. Deixa eu ver essa parte de capa da Brenda aqui na ranqueada, gente. Vamos ver como é que tá, mano. Você tem que sempre ter um face no meio, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa taxa. Tinha vinte por cento. Que é. Caso de família. Tinha vinte por cento. Fake news. Fake news, rapaziada. Fake news. Qualquer dois quatro estrelas, rapaziada. Cadê ele? Nem dá para ver mais um comentário, cara. Nem dá para ver mais um comentário, mano. Apesar que a gente fazia isso no final de semana. Oi, Marilu. Tudo bem, lindana? Por isso. Eu vou pedir para o Júnior. Se você quiser fazer para o Júnior já adiantar para mim. Entra lá? Lá na onde você fala, Biel? É, rapaziada. Fake news, rapaziada. Eu comecei assim. Foi só assim. Deixa o likezão, Joel. Por isso que eu não entendi. Tô tão vendo que você aqui tá doido. É desse jeito, pessoal. Aqui, ó. Tô devido que tu vai jogar só uma análise. A gente tem fronteira. Que aqui é feriado. A Universidade da cidade. Ah, por isso. Tu tá certo. Quando a esmola é demais, o Santo desculpe. É. Na minha conta eu não vou entrar agora, não, Biel. Vai demorar ainda para entrar na minha conta. Quando eu entrei... Opa. Sua batalha? Seu estilo. Sobreviveu aqui, ó. É, mano. Para acessar o tempo, eu queria acessar. Não, né? Para acessar isso para você. O cara não é você mandar para dentro. O cara é depois que você mandar para dentro que você vai tomar para tirar. Mandar o que para dentro? Paixo. Ah, cara. Ai, ai, ai. Negócio para ficar forte, sabe? Eita. Aqui o negócio é bomba. Caraca. É bomba. O bom do meu menino. É bomba. Isso, o irmão. A palavra é bomba. Isso, mano. dizer que ela é bomba a música e aí o cara sumiu é fake news é feriado dia do amor, você não pode me dar carinho mas eu já tinha mas eu tinha em casa aquele dia é pra que exatamente? é pra que exatamente? esqueci de olhar o pix do menino né Bruno? tem cara ai tem cara ai eu gosto de viver sabe ô meu Deus menino tá correndo aqui de mim vou morrer Bruno mini use quem é que tá com isso ai? é tu? esse aqui não morre nunca não tá de mini use aqui pegou o token esse aqui não morre nunca alguém viu o apoiador o que é isso Tim? tem aquela P5 de chip tem que salvar tem que ter esse menino ai poxa tá igual as meninas? não não ai meu parceiro tem que ter fuga fuga na dona de casa se você largar essa força você vai mais longe opa ai dá pra ir subir na casa ai tem que ter fuga é fuga na dona de casa é fuga na dona de casa obrigada galera oi Samara seja bem vinda é isso que não pode 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 eu não pode não pode não pode não pode não pode Não quero isso aí, estou sem seis dessa arma, gostei não. Estou ruim. O apoio vai ser a sua. Ainda bem que minha TV está desligada. Cuidado, Zé. É, desliga as TV a gente dormir hoje em tropa, porque a Samara está aí. O Samara... É sério ele? É verdade, faz tempo que eu não vejo o Samara. Antigamente um monte de gente usava no perfil, mano. Pelo menos é que eu brilhante o... E o que? Ai, vou morrer. Minha voz não está correndo não, mano. Minha voz não está normal não, mano. Vou dar minha conta rapidinho, mas... Estou vivo já. 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 Estou procurando o meu fone, não acho. Será que a Samara pegou? Estou vivo já. Estou viando... Estou me ficando... Estou me ficando... Estou me ficando... tá andando com o júnior não dá nisso né mano, anda com o júnior aí de madrugada, aí já sabe, tá andando com o júnior, vai ficar desse jeito aí ó, dando um capo estranho aí, tá andando um capo estranho diferenciado aí, esse cara me atirou sem deitar não, me atirou, mas me levou, 10, 2, 2, 1, US 주세요 Jaiii, é! Achei, achei, achei Achei, achei, achei Achei quem atirou animi Não sabe onde eu moro Sabe? Foi que eu não fui junto também Tanto jogando com ele É, mano, começa a jogar como de um tiro Sério Vocês vão dar bastante feito no começo Depois vocês vão caçar assim Tá vendo aí? Tá correndo muito lá na frente Mas pensa no corredor Não funciona, pô Mas corre, hein Já tá aprendendo com o Zael, mano Já montou um personagem sem poder, mano? Que sentido não tá, mano Que sentido não tá Obrigado pelo like, mano Ó, tem aquele negócio Pra carregador que aumenta o dano Ai ai, será que cabe na M14? Cabe, M14 cabe Eu me dei Eu vou matar você Xê, 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 xê Testando armas novas Tá doido do céu Tá doido do céu Tá doido do céu Comprar macabão Isso Eu vou largar a dona encrenca e ficar solteira Aí tu não pode Joga o copo alto Vamos beber Joga o copo alto Vamos beber Joga o copo alto Vamos beber Joga o copo alto É, não Quer mais saber jogar não Hum Bruno, dá um guincho aí Eita, mano, são dois Vem pra cá, vem pra cá Muitos Muitos, é muitos 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 Onde eu tô? Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô É um soporte Os caras finderem nada Você Tem um soporte matando os arras Os caras長ares de Gênesis Tá morrendo atrás de Gênesis Vem pra lá Demochar a torre lá Penturado Eu vi algo antes de existir Passos de gente eu já jogava Clipe, é um clipe Ris Do lado eu caio e falei Ah, mano, aqui em cimazinho Eu já estima que tu horse Tá vindo muito cara Som muito Cadê? O Zé eu desde Eu sou iseen bora, bora, bora olha o crime rapaz você tá indo retinho você sabe dirigir só que o pai que tava indo retinho ele começou a bailar com o cara rapular na porta foi, porque você tava batendo nele coitado boa noite, eita Maria e a Maria é prima da Samara só pode que é isso Maria mas seria bem vinda viu oh brenda fala nisso chamei o cara pra jogar o mês inteirinho brenda o cara só me deu pelé brenda e hoje pronto tô me chamando pra jogar e eu ocupado ó vou nem falar o nome do do, 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 do... cara chegou mano o Raul também mandou pix não tá o leio não páol ela você tá Aurora um negócio de muitos muitos aí viu muitos amor dentre cá estouraram a moita do Bruno Só vi a moita do Bruno explodindo Ah, mano, o cara tava na cerca já Não vi esse maluco não Eu ia entrar dentro da casa Gelo, gelo, gelo Eles tão igualzinho, mano Ah, eu ia entrar dentro da casa, mano Até puxei a arma Já tô esperando você no banheiro, só vem É isso que não pode Ah, não, tropa Galega veio aqui e depois que ela saiu Eu bodei Dormi tão gostoso que achei que já era de manhã Eu tô vendo Você tomou um chá, né, Izel? Um chá bem dado Aí dormi igual um anjinho, né? Você viu, Rafa? Me lasquei E agora? Vou pedir pro Bruno tomar banho comigo hoje Eu não fico passando frio lá? A Maria falou que vai tá no banheiro comigo Maria Pronto, vai duas pessoas passar frio Olha o sobrenome dela Eu e a Maria Maria, Maria o quê? Maria, caraca Maria Vai se tudo passar frio, Maria Só tá que ela fica no chuveiro O canal chama pra tomar banho Fica só ela sozinha no chuveiro Aliás, você tem banho? Pode ser do ralo Tá bom Olha o tamanho do meu ralo Só se for uma formiga Você quer o quê? O ralo do pincel? Nem nada A Maria saia da TV, pô Quantas partidas jogaram, mano? Pra quem tá 3, 4 meses, 20% de calma tá bom? Não tomo chá, não Eu dou o chá Aê É arrasado, pô Mas eu acho que tem que ser mais, mano Não esquece Não esquece da Samara É, não esquece da Samara Ainda bem que eu não tenho poço em casa, tá vendo? Ainda bem que eu não tenho poço A gente vai fechado Aí eu falo, vou lavar o rosto Aí fica uma colher aberto assim, ó O outro fechado Com a desconfiança Morrei 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 paletista, mano Morrei Morrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu acho que antigamente A gente fomos no shopping Tem que pegar aquele pão naquele lado do lobo, mano Um pão Aqui tem poço artesiano Daí o Isel tá na cara Pô, tô querendo fazer um lance aqui, mano Aqui em São Paulo a prefeitura dá até conta se você tava poço, mano Isso aí não pode mais não Sua batalha Seu estilo Os que tem hoje em dia o pessoal tá fechando Vou pegar Eu ia mijar Eu ia mijar, mas depois de ver isso eu vou mais não Vai não, vai não, Rafa Segura aí que o negócio tá feio Dois poços lá no sítio Tá lascado, Biel Oi, Johnny Seja bem-vindo, querido Tudo bem? Falou o seguinte Se você ficar nadando Não correr No começo do mês ele vai perder Eu vou sair correndo Vou ficar Largar o celular Ficar parado E se eu levar um capa do inimigo lá no mundo? Aí eu vou É um risco Você vai estar correndo O que é isso, bicho? Esse cara tá aí no meio do mundo, hein, pô? Pro-prei, pro-prei É, é ótimo Pro-prei Ela estava passando aqui por perto e falou que estava apertada que queria mijar Olha, desculpa da mulher pra vir aqui, tá vendo? Tá vendo, Zé? Ela queria mijar Um só Olha o cara aí, olha o cara aí Oxe, Bruto, tá igual a mim? Eu ia te dar um tiro de dor Vai ficar igualzinho Vai ficar igualzinho Se eu... Ah, eu ia ficar desconectado OBS Ah, na internet Oxe É o gato lá em cima, mano Ah, é, faz sentido Tá vendo? Cuidado, pô Cuidado no meu Eu tô sem arma, eu tô sem arma Tô no meio aqui Achou arma Ai, eu mordei capa nele Vem, 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 vem Rápido, rápido, rápido Dá, nega, dá, nega, vem Nossa senhora Passa arma aí Que coisa, você vô que tava um tiro Valeu E salvou o amigo dele Pô, dei capa Eu acho que a gente papo vai matar ele Pô, peguei Pegar saca Tinha andado capa nele 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 Minha life tinha caído Tinha caído, rapaz Só tem bermuda Não, só tem bermuda não Bora, que... Tem calça, tem blusa Tem regata Vem Parece que isso tá acontecendo Já foi até idolo já Você viu Então, mano O que acontece? Quando você sobe muito ponto Ou, Viviane Quando você sobe muito ponto Quando você sobe muito ponto Só pega bermuda Só vem bermuda Olha, rapaz Eu ia realmente querer ir no banheiro É, tá bom O jogo tá bugado Quando, quando... Só quando atualizar Eu acho que agora é pra voltar Porque se você tiver muito ponto Só vem bermuda Pode? Tinha ver Quando a gente vai encontrar Mas a gente quer trazer um fardo de cerveja Pra nós aqui também Assim aí A gente faz um churras também Se quiser Vai ver se... Vai... Vai nós combiner Quando a temporada resetar Pra resetar Atualizar o jogo Eu acho que deve voltar Não sei Já tinha arrumado isso Já tinha arrumado isso Não tava mais assim Já tinha arrumado já pra... É, atualizou A ranqueada Pronto Atualizou a ranqueada E já é Pô, amor Tem uma boca de Mark 7 aqui E tem uma Mark 7 pra trás Que Mark 7 tem boca agora? Quer dizer, é... É o negócio que trata mais de 7 Hum... Quero não Vou dormir Tchauzão Você tem 7 dias É isso que não pode A Samara tá perseguindo todo mundo Madrugada Primeira vez na sua live Aí é... É o Wetter Wetter Eu acho que foi incerto Eu acho É o cara ali, ó Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Oi, meu Deus Ai, só me pode Ai, não, Bruno Tomei, não, tomei, amor Tomei, tô grato Tomei, eu tenho que subir e dar nele Tomei, eu vou tentar te atirar Ai... Não, calma aí, calma aí Não precisa me salvar, não Não precisa me salvar, não Só ter paciência Ele tá de baobal, tá? É, tá de baobal Só ter paciência Ele tá correndo atrás de tudo Ai, dá uma volta, dá uma volta, dá uma volta Vem, vem, vem Ah, não, ele tá aqui no buraco Ele tá no buraco Será que você lá embaixo me salvar? Embaixo, ó Tem moeda Será que você lá embaixo? Tem que tá aqui na... Eu vim pra rodinha pra salvar Eu vim Ah, não vou sair não, rapaziada Só capo... Mano, eu tô só muito bom hoje, mano Acabou minha sense Fico botando o piso, pô Tendo fazer outra profissão Ai Fico fazendo outra profissão e dá nisso Ativa o personagem pra encher na vida, já É, mano Tendo fazer outra profissão Da equipe que paga aqui, ó Meus dedos tá nem inchados A última vez tava com o carro no dedo Até entendi que tava nem ruim pra jogar nem Mas... Agora eu não tô, não Acho que não pode Não vai esquecer ela Ô, meu paciente Pô, cai lá em cima do loot, mano Jato Nunca teve sensei pra lá, o Dudu Não vai dar um doido Não vai dar um doido Deixa de ser um ego Olha lá o meu personagem Já compara a taxa de capa dele Olha lá Compara com a tua Jato, Jato, só anda de motinho Que tá falando mal dos outros aí Ó, aí, ó Ó, mal da sensei dos outros A gente tá caindo com aquelas lá Acredito eu também Meu Deus do céu Ai, eu vou descontar aqui em barbola, rapaziada Eu tô com 73 balas no pente Bom, a menina tava lá embaixo Acabou de pegar o loot dela, viu O cabo da Bobó tá aqui Chega aí Dá, Bruno Cara, o outro também não passa aqui Tô vendo Tô vendo Eu tô de colete não, amor Vou voltar no controle do colete, né Vai, então Ai, misericórdia As estrelinhas no ar Que, Dieguinho 55 estrelinhas Boa noite, querido Tudo bem Vou descer com você Obrigada pelas estrelinhas Vamos lá Vai, vai, vai Estou esperando você Vai, vai, vai Se não tiver corrido já Nossa senhora Não dá esse rapa nele Dá esse rapa nele Dá esse rapa nele Ruxa, ruxa, ruxa Eita misericórdia Opa, ele usou 7x7 na minha cara Calma, calma, calma Vou desfile, vou desfile Deitei o esquerda Boa, tá fugindo Tá fugindo Ó, delícia Esse cara morreu Também não suscou a notificação Eu também Nossa, Rafa Mas obrigada Eu fui, Dieguinho Eu já estou sem sense Ficou na primeira Aí acabou assim O que é o cara que eu vou matar Aqui? Aqui Quero minha carro Sei, não Sei lá O pessoal está falando de japa Aí o negócio está feio Quero ninguém também Mas não, é isso que não pode Se isola Vou ficar com a minha encrenca mesmo É, Vini Depois você faz isso mesmo O cara vem dar opinião Aí chega assim Muito demais Quem é tu, minha? Quem é tu? Tem uma mochila 3 aqui na casa Tem cara aí do lado Tem cara aí do lado Tem cara aí do lado Ah, não Só um tiro Sai, 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 sai Recebeu Chatão, tio Tem não Eu só tenho a minha conta Você está do lado 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 Eu quero minha cara Eu não acho Eu quero minha senha Você ficou na parte da passada Você quer Scar? Tem Scar de cima Você está do lado Do lado Não 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 quero Scar Não Estou com sense Dela Não Todo mundo Quer Scar Decepção Você pegou ali Rosneia Ai, eu vou pular em cima Acho que ganhou um diário Dois reais Só pode Nem isso Nem isso, criado Nem isso Não ganha nada Não ganha nada De tanto nenhum Nunca ganhou um copo Nunca ganhou nada, criado Elas estão trocando Com esse menino Que você se matou Faz nada do jogo Só acorda e joga Joga um x1 com os amigos E acha que é bom, criado Por que chora Se cai o Cassio Nossa Calma aí, mano Deixa eu mudar o pixel Você tem que ser ouvindo Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Que alguém vai sofrer Sozinho Que eu vou Sofrer Que pdp Amor, socorro Amor Tá bugando o pixel Agora O que que acontece Ah Não, mano Peraí Peraí Não cai não Não, cai não Cai não 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 Tá Deixando ali Em 70 Não se pode ser isso Não se pode ser isso Ai Quase que eu morri Mano Nas costas De novo Mas é um esquerda e um direita Ai Bruno Não vai morrer Pra esquerda Jogou Falando Que o cara Brotou bem Nas costas Mesmo Não vai Pra ser que vai ser Pelo Vai Não vai ter um buraco Ai, Bruno Nossa Que deu um fogo E eu pensei que ia ficar do outro lado Amor Hum Foi mal Que o cara Apareceu De novo Do nada Não vai dizer que não é perto de ter pior Só foi falar da Danica E não aparece na partida Caralho Que pecado Que pecado Que pecado Que pecado Que pecado Que pecado Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O nome do cara É Traga E o cara Tá querendo dar opinião Tá querendo ser alguém Obrigada A Thay Valdinei Rosinei Clayton Deixa o like Tamo junto Galera Boa noite Fábio Tudo bem Querido Cadê o time É isso que não pode Eu tinha Sem fronteira Sem fronteira Isso aí Beleza Beleza Pode ir lá Obrigado Pela presença Eu faço tanto Isso abriram a minha Sem querer E em seguida Pular É muito demais Falou de você Já tinha Quando tá falando Comigo aqui Só vou Falou mal de vocês Discutiu com vocês Quis ofender você De alguma maneira Beleza Já deixa você Iniciar Deixa você Assistindo você Iniciar Achei ruim Você vai falar Da live Pode não Já chega o cara De vem chegar Aqui Tem que trocar ideia Bater um papo Boa noite Rosinei Tudo bem Querido Eu chego Somando com a pessoa Pessoal Tá ligado Ah tem futebol Legal Legal Os moleque Da rua Os caras Tá doidão Eu chego lá E somando E aí mano Como é que você tá Com um tranquilo Da hora e tal Às vezes Não vou nem Conseguindo o cara E eu já chego Desse jeito Já chego Conversando Batendo papo Interagindo Tentando Trazendo alegria Às vezes O cara tá triste Eu tenho que chegar Trazendo alegria Para os outros Os caras Não sei Deu som Os caras Só distribuindo Pode parecer Eu só Eu abrir Live Dá só Vamos lá mano O que que eu fiz? É igualzinho aqui Ó É Eu vou usar nem se eu nem virei o Adetor Vamos Adetor É Acho que ela não tem Nessa conta É É A outra que eu falei Esqueci É Ataquei tem que estar Em campo 640 Aí sim Obrigada menininho Pelo like 117 likes Tudo junto galera Rafael Valdinei Isael E Diego Obrigado Vou dormir aqui Boa noite Boa noite Obrigado Pela presença Boa noite Sensário Não quero fazer um Mostra Apenas 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 É Tá bom Pra disputar Um campeonato Desculpa Zuuuuum Aí não segue a muito dia não Atenael Atenael Se esquece de deixar o like Que infeliz Atenael Tá duas horas Na live e meia E esquece de deixar o like Só lembra agora Você não pode Atenael Por que não pode Atenael Por que não pode Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ó menino Achei a carapinha aqui Ó Acho que eu vou jogar Com a picolinha Tá boa Minha Tem que jogar de 12 Acho que eu vou jogar de 12 Vou botar pra ele Vou jogar de 12 Porque eu Tô com mó preguiça Mano A 12 na mão Os caras Cada tira Tira 200 Na minha mão Cada tira Tira 15 20 O capacete Deveria ser mais barato Lembra quando o capacete Era 200 Só Eu não esqueci não É que eu deixei Pra mais tarde Nossa Tô com uma 20 Tá Gente É ruim Tá assistindo A gente Uma vez Só Só uma vez Pô Tem uma vez A Tarnada Ficou com dor de dente A Tarnada Ficou inchada Tem umas semanas Com a Tarnada Com a nossa Ela fez A Tarnada Ficou ótima Aí que eu Lá voltou Banguela Ainda bem Melhor Sem ficar Sem dor A Tarnada Quer ser Você deu Aceita A Tarnada A Tarnada Tem uma genética Fraca Pra dente Entendeu? Tem uma genética Fraca Pra dente Pode Oi Fala Com a Tarnada Com a Tarnada Com a Tarnada Vim do Shadima Bem Acho que Eu vou dormir Também Normal Já tá tarde Já Galera Tô com 26 anos Mano Não tenho Dente Estragado Tô pensando Aí Parece que não pode Meu Deus Obrigada Heroshi Deixa o like Heroshi Tamo junto Obrigada Pelo Like Zão Puxa Perguntar Viu Vai É Viu E esse Outro Só A capa Pelo Tá bravo Pessoas Tá perigoso Aqui no meu Bairro Como assim Rafa Minha situação Tá brava Minha Tô com papinha Hoje O incidente Que tá doendo É O que? Tá falando Inter Não Mano O anel Então ele apertou O aparelho Não Eu acho Que é onde Fica O aparelho O que? É onde Fica O aparelho É Que é o Mano Eu tava Tando pra Tarnada A gente Foi na festa Mano Você tinha que ver O sorriso Do pessoal Rapazer O sorriso Do pessoal Brilhava Até no escuro O pessoal Chega A ver Ochei O pessoal Tudo cumprimentando A gente O sorriso Do pessoal Do pessoal Do pessoal Rapazer Tudo 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 É um Metal Que eu tenho No dente Onde Segura O aparelho Aí Ele Tá doendo Mano Mas Esse Tem convênio E tal O convênio Fica Cobríssimo Falaram isso Aqui No meu convênio Eu só pagaria Só pra colocar O aparelho E todo mês Eles ficariam Arrumando O meu aparelho Acho que eu vou voltar Com aqui O meu convênio De dente Não Eu Eita Vim Obrigada Marlon Adriano Denivan Deixou o like Luizinho Passei 6 anos Galera 121 Ficou retinho Nossa Caio Sai Tem um negócio Aqui Nem sabe De nada Fazer isso Ai Gente O céu A gente Tá tudo Ferrada Estava na hora De ela Não Eu vou te falar Tô sem cabeça Não achei Não Não Eu morri Não tô sem moeda Mas achei Minha cal Tô indo Aí Cuidado 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 Ai Tem um cara Análise De aí Lá Eita Onde a gente Matou Um Tem 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 um Grudando Não tá Grudando Não sei se hoje Mano Tá grudado A grudando Assim Tá Que nem Tá Que nem Estipado Fala 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 Tá Tá igualzinho Mano Trocar Fala 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 Se acertou Tá mexendo Aqui Mano Acho que vai Muita um Pocinho Agora Não tá Muito Bom Não Pode Ó Tinha um Carinho Nenhum Aqui Não Tô Achando Uma Estralha Pra Lutear Aqui Acho que não tem Um Lute Grudado Grudando Nenhum Mano Foca Foca Não Vai Sofrer Mano Nem Nem Ah Não Vou Não Que Se É Louco Ai Gosto Comer As Carmes Gurdulenta Pegar Aquelas Gurdulites Ninguém Mas Consegue Mastigar Mas Deixa É Bom Pra Caramba Mano Tem um Dente Tem que ser um iel é só ter o dente aqui, que eu acho que é tanto aqui é isso aqui só um, só mano, o resto é pra minha sobra eu tô que saiba eu já pensei que ia vir um carro, eu quero dar uma cara dele, porra como que os meninos nem vejo cara qual que você lanar aqui no dente, não vai poder tomar café pode sim, que é pra selanato selanato é igual uma chica, entendeu? aqui não há chica, você toma café na chica e se você lava a chica, não fica mancha tem uma loja de cosméticos, coisa de mulher mas daí eu não conheço não quando você toma café, quando você faz clareamento do dente e você toma café, eles voltam a ficar tudo amarelo de novo isso não é verdade não, o selanato não mancha não tem umas lentes que mancham, tá ligado? umas lentes que mancham, mas o selanato não mancham obrigada Pedro, Maria, Luizinho, deixa o like e aí Gustavo, tudo bem querido? boa noite é só você limpar direitinho, que ela fica de porra acho que tá na casa eu não tenho isso não, mano eu não tenho isso não, cara eu sou tranquilo eu tenho muita brincadeira mas não tá cuidado, talvez eu escutar, mano eu também falo pra tirar foto do dente acho que no que vem as coisas ficam melhor ahi roça, direita e esquerda suicídio sua esquerda, né? Ok, tá? Ok, mas não... Ok, ok... É isso aí, não é? E aí lindos, tudo bom? Tem que ver o que tá aí Corre Ah, vamo Boticário Natura Esse daí eu conheço Vai ter corrida da Comepe vai ter em todas as cidades que estão pensando em participar se tiver eu acho que passou despercebido pelas minhas vistas essa loja de cosméticos tem que vir correr a malatona em São Paulo Oi boa noite boa noite boa noite boa noite e aí Bruno vai Bruno vai vai o que é isso não vai na frente e vouproducer a Fala foi que eu não fui salvando ninguém mesmo foi foi a manhã vai passar um pouquinho não passa a fita essa mulher só a gente pegou sua mãe a gente pegou sua mãe E aí só fica comigo, é no banheiro Não, é no banheiro e fica comigo também Em cima das pernas, tá vendo? Em cima das pernas não, que eu não deixo Que olha Ele vai ver a minhoca lá Oi, boa noite, boa noite, tudo bem, Gustavo? Como é que você tá? Obrigado, Gustavo, por estar seguindo Seja bem-vindo Que diabo, tudo bom? Eu deixei essa opção pra outro menino do time Tentando ficar só viciado nessa granada Se bem que, o que acontece? Quando atualizou o jogo, é uma recorde Ou chocar no cedeiro Quando atualizou o jogo, é uma recorde Tá na direita ou na esquerda? E foi pra esquerda Quando atualizou o jogo Tá com proteção de colete, mano Aí não matava ninguém com a granada Desceu Não matava ninguém com a granada Não, tinha outro em cima, entendeu? Eu subi e só tinha ele Eu falei, o cara desceu Perfume eu uso em francês Em francês, não é francês, não é francês Tem um da Rinoide que uma que uso toda hora Não curto esse negócio de avô, boticário, jet ski Pra dar um tiro, mano Ah não, mano Eu morri pra onde? Ah, lá pra ponte É a W Obrigada, viu, Gustavo Tamo junto Tô te seguindo Eu vi ali, Gustavo Seja bem-vindo, viu Obrigada aí Pela coisa O Zé Chica usa perfume francês Por isso que conquistou a galega É francês Perfume francês Ele é diferentão, tá vendo? Não é igual os outros não Que encontra por aí E aí, Malvinha, tá ligado, mina? Eu uso só francês Mademoiselle? Isso mesmo, Mademoiselle Chegando nos vídeos de hoje, tem uns like Tu tem que botar uma mulher na rua Olha a mina ali Olha a mina Nossa senhora Eu tô aqui loteando um outro coleguinha Tá encostando o gelo Tá aqui na frente Você saiu pra esse lado aí? Deixa eu ir pra esse lado aqui Correu, correu Tá preso, né, Bruno? Achei que isso Ele já tinha matado esse cara já Ai, não cai na água Peraí Que isso, minha Vou chamar a atenção deles pra mim Estratégia Estratégia do que, Tenaga? Da volta ele pensar que é outro A fecha do indivíduo, estratégia, Tenaga? Não, cai na água Só isso, nada demais Cara, caiu e escorregou na banana Eu sei É o amigo do que eu deitei Hoje em dia eu pensei que joga no granado Ele foi embora? Não, só a gente não tinha visto Tá lá ainda Zé Goiaba Tá escondido lá ainda Minha Oxe Não tem pra mim Ei, triste Essa amante é muito legal Essa amante é muito legal Essa amante é muito legal Ai, ai, ai Obrigado Gente, tamo quase os insetos Mano, tamo quase os insetos Rapaziada Tô tentando chegar aqui e atacar Quem poder ajudar a gente aí Segue a gente aí Tá, mano? Só tu eu quanto a tia tá Deixa eu ver aqui Bota aí, rapaziada Escreve aí o nome da página Da Tainara Sabe o rudo de Mila, tudo bom? Tranquila? Chama de Mila, Mila Porque toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama E daí que eu vou fazer Vou pegar o meu chicote Pra me defender Tá vendo, Zé? Eu ia falar o nome De um perfume francês aqui Mas não dá pra falar O nome do perfume É feio, não? É feio, né? Aí, ó Aí, ó Deu um oi pra tia Thayer Tá demorando muito, hein? Aí, ó Deixei Acho que não tem igual, não? Eita, rapaziada Tô moscando, mano Mas o meu perfume francês Só usa o oi Importante e especial Não é assim bagunçado, não Então, quando você vai sair Com a morena, né? Com a galega Eu marquei aqui, ó Eu marquei Eu marquei aqui, ó Eu marquei esse São Paulo, Gustavo Eu marquei, ó Deixa eu estar aí Com você de onde? Obrigada, PH Oscar, deixa o like O PH começou a seguir Seja bem-vindo O Assis, Eduardo, Gustavo Também deixou o like O Expedito, Lenildo, Bruno Ó o Brunão Aí, obrigada, Brunão Compartilhou também Salve, PH Tudo bem, querido? E aí, Eduardo? Boa noite, querido Tudo bom? Deve ser bem caro Esse perfume, né? O quê? Oi Não pode Muito fé Esse não pode Porque a vez que eu usei Recentemente Foi na final da Copa do Brasil Opa Oi, da capitada Aqui de São Paulo Opa Qual cidade? Obrigada, Dordozinho Pelo likezão A Débora também Deixou aquele like Mas, rapaz Eu vou pegar depois Deve ser bem, Miser Vou tentar gravar Aquele vídeo Do O cara Que a gente tem Um chipãozinho Assim Da tua mãe, entendeu? Para parar Fizer alguma coisa Para fazer isso O cara fez com a mulher Na praia, cara Hoje o meu navio Estava mal Estava mal Estava mal Que sentindo É, aquele negócio Você viaja Vai para outro estado Vai para outro lugar Outros costumes Outro clima Você se sente ruim, né? Ah, claro que não vai estar Sendo mal Vai sair do calor De Manaus Não, sentindo mal assim Porque você vai para outro lugar Outro estado Outro Ah, eu estava mal Então Então, sai Abaçar de Manaus E vai lá para o... 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 Você vai encontrar um monte de cara Empurrado aí, ó Obrigada Marcos Pelo likezão São Paulo, São Paulo As conversas de São Paulo Você encontra assim Você encontra outra Você pode reconhecer ela assim Mas você faz só assim Sua batalha Seu estilo Olha o Luizão aí Obrigada Luizão Pela força do compartilhamento Mas aí você não fala Tipo assim Você passa pelo lugar Porque você não fala Tipo E aí Clayton Tudo bom? É isso mesmo O Rafa Bauru Nossa Bauru 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 Me deixa com fome De ela Bauru 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 seja bem-vindo Jonas É diferente Mano Vocês acostumaram Vocês aí Mais do norte Rolest Aí ó Eu deslizei Ali Pegaram aqui Esse lado de cá E o pessoal Meio triste Mano Meio triste É Pessoal Meio triste Pau Carapina Tá aqui Embaixo Vou pegar você fala aqui em baixo, você fala na onde? aí na portinha acostumado com a animação todo final de semana ele tem um todo final de semana ela tem todo final de semana ela tem um aniversário que tá aí, tá ligado? se bem que tem o Milson, o Milson aí, mano o Milson tá em casa aqui eu sou de São Paulo, Cleiton me enrolando, tu vai ver que são aqui em casa um milhão de alunos, é verdade eu sou um cara muito animado, eu sou um cara muito animado eu mesmo, você não pode puxar assunto comigo eu te seguro 10 horas, mano se você puxar assunto comigo, cai na hora fica a pé da vida, mano quando alguém puxa assunto comigo aí eu paro pra conversar, aí vai horas e horas conversando eu nem te conheço, mas se você não topar na rua do nada, já vira amigo de infância eu me amo a mais você já viu, você é um amigo de infância parece aquele cara que você não vê há 50 mil anos acaba aí o cara bugou aqui tinha mais um aí, tinha mais um aí, tinha mais um aí sim, eu tô ouvindo tem cima do morro também tem um embaixo de mim é, tinha um aí no morro não, tem embaixo de mim, mas é filho do morro não ele correu daí aqui, não? eu acho que é outro, não? tem um que tá no gelo aqui vermelho não, tem um gelo vermelho que tá correndo você não pode, menino sério, não, eu sou, eu sou, mas você me encontra na rua Suzano Clayton, aqui do lado eu sou, sabe aquele tio do churrasco, aquele tio quando você encontra no churrasco eu sou um cara da hora, não tô muito apreciando tamo junto Victor, obrigada querido não, eu não sou um cara apreciando eu sou um cara bem de boné do jeito que chegar, tá patendo eu tenho, algumas coisas eu tenho um costume assim que... tem muita moeda? Oi Selvin, tudo bem? boa noite, como é que você tá? tô com senso, coitadinho tem capacetear? tem, acho que tem um ali no chão ainda bem tem umas coisas assim que eu eu falo que é meio chato o pessoal, a única coisa assim que o pessoal não gosta muito de mim é que você me visitar na minha casa eu peço pra tirar o tênis é entrar distalço na minha casa a única coisa assim que eu eu sou enjoado, tá ligado? a única coisa que eu sou enjoado de resto eu sou um cara de boa, tá ligado? carioca, sou não, Débora sou de São Paulo sou enjoado só nesse requisito, mano chegou na minha casa sem tirar o tênis, mano sem tirar o tênis fechar até a chave eu estou bem, eu estou bem com você, como é que você está Selvin? tudo bom? bom, eu também tenho uma hora pra você comprar essa produção de cabeça é uma coisa que eu sou um pouquinho um pouquinho tranquilo, né? só com isso mesmo eu sei que tem muitas mães aí de vocês aí muitos pais, mães aí, falem de vocês aí tem esse costume também de nem entrar de chinelo de casa, mano de sapato se o cara tiver chulé oxi ela vai sentir o chulé junto, menino pra mim não faz não faz motivo nenhum ligado? só tem coisa ali já passa aquele sabonete eu traga a água se precisar até eu desfragar, menino eu morro e bruno nem vê ah, eu vi você morrendo mas eu não tinha gostado moça, tem que acompanhar a sua live se tiver travando se tiver tirando mais live fala, minha live está travando ai meu pé, chulé minha cabeça até sumiu, cara eu queria comprar minha cabeça quase que levam ela azar-o azar-o, não azar-o agora vem do bruno apanhar um pouquinho do bruno apanhar um pouco pensa, playzada da misera deixa eu pegar a cação do ousada ai, menino não faz dois coles não, jubis clayson já subiu o dedão pra dar uma cd deve estar mexendo todinho tá com o cara daqueles caras que jogam só no vc2 sabe? precisando de ajuda ai, menino já terminei aqui o trabalho tava eu no instaplay assim, menino não dou um fake tô vendo ai levei vácuo não briguei olou, o que é isso, Gustavo me sinto gostoso pra cair com esse perfume tô vendo eita, Lucas obrigada, viu, querido trabalhando muito, né, meu parceiro mas obrigada por ter aparecido ai minha mulher, meu mano oxe obrigada, Lucas mandaram a Maurício Selvin deixou o likezão o Vitor, o Eduardo o Mikael, o Luizão gente, obrigada doar a Aninha ai obrigada pela força Aninha não faça assim ô louco, Rafa toda vez que eu venho na lojinha eu fico com medo de alguém sair não dar um soco valeu o Madara valeu o David também obrigado a Irinaldo ai, mano minhas duas namorais esqueceram de mim mas não esqueceram do meu perfume se o perfume do meu irmão se o perfume do meu irmão que bota na blusa e fica 3 anos depois e o perfume ainda tá na blusa eu acho que oxe, o Bruno colocou a roupa do irmão dele o Bruno colocou a roupa do irmão dele, Zéu tava lontada de perfume do Caba como é que beija ele com o cheiro do irmão dele mano, meu irmão meu irmão perfume do meu irmão me fala meu irmão gasta muito eu tava com a sensação de que eu tava abraçando o irmão dele de tão perfume forte que tava do cheiro esquece o perfume do meu irmão ai eu fico tipo não vai rolar não, o meu irmão pode chegar mano, o cheiro do irmão dele todinho na roupa e eu tentando abraçar e eu ficava assim com a cara de nojo credo, credo mesmo eu faço ruim, cara só vai, vai só vai, tem uma loja aqui em cima boa noite, Aninha, tudo bem? a loja roxa não tá ali, não eu tenho que sair hoje eu tenho que sair hoje sem calma eu tenho que sair hoje é desafiante, mano esses piluludinhos aqui desafiante essa aqui, essa que a penal vai pegar eu quase certeza que eu vou pegar desafiante nela português, esse não pode, Vitinho não é nossa, Bruno esse tempo eu não tô bem não beleza, Jonathan obrigadinha pelo like, minha querida obrigada pela força estamos juntos obrigada por ter aparecido novamente aí, Aninha acho que não pode, né? aquela, aquela, ah não aquela não é roxa não achar uma moeda aí, minha tenta, mas tá do que ter então, viva aí, né? vou comprar uma loja toda de ressecada começa a fazer o trabalho não, porque bebeu água aqui, tipo, eu bem nos lados vai que há muita gente aqui não, não, não tá vindo de foto, meu só me dá, me dá, me dá eu não achei minha arma tu não tem moeda, tu vai fazer o que? tem um loot aqui vai ter que matar um cara mata um cara desse aí não, pô, esse que eu queria fazer mais vai, amor não, por aí eu acho que você vai tomar do outro já acho que você atirar muito tempo aí em seguida aí vai tomar do outro ó, 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 ó uma moeda nossa acho que da moeda, ó acho que ele matou de cima acho que ele matou de cima tá bom, assim, costa, costa, costa você quebra esse cara aí, ó tá bom é entrador de loja, entrador de loja ó, não tenta atacar a gente, sai correndo esse que eu matiga aí, viu corre, corre, corre acho que você deu aí, né, menino você é o meu jeito que eu paro lá embaixo tá esse carrinho ali, é um carrinho bom todo ali, na verdade, direitinho o carrinho ali a gente tomou as vassouradas aqui, nem apareceu já apareceu, apareceu boa noite, Matheus, sou bem, meu parceirão como é que você tá? o caminho marcado ali o caminho tá de lança não, mas tem dois minutos deixa a passagem pra você passar ai, 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 ai corre, 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 sobe a casa, sobe a casa que ganha que sobe a casa? o que parê? tem mais de um aqui o que te falou, não tem mais de um o que te falou, não tem mais de um? o que te abriu? então o pessoal marca os drops tudinho, dá uma raiva olha o outro aí tem que ser pegar o drop? não, não, eu ia marcar o outro, tá do outro lado ali, ó marcar esse outro aí, ó oi, rola, jovem, é better? pode, menino sim, pode, menino rapaz, quer dizer, tão cedo lá dois pontinhos só olha o óculos da Aninha o que que tem? também tô bem, Aninha, tô bem também, minha querida joga muito sério é que a gente tá upando o Conta, Aninha aí a gente tem que tentar pegar os elite mais rápido que a gente conseguir o sininho do chat voltou, coisa boa ligada, João, JJ, Victor, deixou o likezão o que 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 eu vou colocar agora? ó é o jogo da barba ah, não, sai pra lá, pô deixa eu trocar a roupa um pouquinho, pô nem troquei a roupa hoje uma vez só só uma vez só uma vez que eu troquei não, só uma vez pronto, não foi? só uma vez cadê? posso nem trocar a roupa um minutinho você acaba ficando pulando em mal da roupa ali, ó quer dizer, eu fiquei jogando o jogo da barba vai ser quando eu vejo o tupete justo, vai essa cara de ouro aí é, não, não, não tá pensando assim o dente é pros fracos, né, Bruno? o dente é pros fracos, né, quem tá lá da cara toda qual celular? eu troquei só pra data aí usa um S20 pra Samsung eu sou o chat opa não assistiu Homem-Aranha? assistiu assistiu, assisti mas esse óculos, como assim? óculos óculos quem falou lá, Peter? é o óculos não assistiu o óculos, não? é aquele que tem os braços assim, ó de alho, sabe, pra trás? hum mas o que tem a ver o óculos? ele que chega olha o óculos aí vem outro olha o óculos aí recorde, ele está amarelo parece que está com o amarelão é verdade, aquele amarelão isso me faz lembrar, sabe, o caninha? quando a gente está no hospital que os bebês tem que tomar banho de luz azul por causa do amarelão banho de luz azul? porque tem os bebês que está com com o amarelão no corpo acho que é amarelão aí tem que tomar banho de luz azul aí fica a noite inteira com aquela luz azul acesa nossa, aqui ó também não entende muito bem não mas parece que é pra melhorar lá não, dá um banho de luz nesse óculos azul pior que é verdade enquanto o neném nasce com o amarelão eles estão uma banho de luz azul também não entendo porquê acho que na época eu perguntei pra minha mãe mas não lembro mais o que é assim, pra celular eu tenho exclamação celular agora pra PC eu não tenho não exclamação PC tratamento mais eficaz para que ter a cia a fototerapia em recém-nascidos trata-se de um equipamento que emite uma luz clara a luz azul considerada a luz azul considerada mais dificil a sua batalha seu estilo até agora e sobremesa eu tô de um do... ai Tim obrigada a Vi Daniel deixou o like vocês já ouçam viu, pizza qualquer exclamação pizza vai tá lá peperone portuguesa calabresa peperone é bom saudade de uma vez mas tem que falar com peperone não tem a unha assim fala com o dedinho como é que se fala ele vem numa no formato de uma o que? ele vem no formato de uma linguiça eu falo não peperone é no formato de linguiça aí você vai só só picotando o que é? é bom um docinho o problema do churrasco depois é a bagunça né depois é a bagunça tem o dinheiro pra ir de casa também vai dar uma mala eu acho que amanhã vai comprar um comprar um pouquinho de de coxinha 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 é bom aí eu tenho que dormir cedo a mulher lá que faz unha quer fazer a mulher que faz cabelo quer fazer unha eu tenho médico duas horas ela falou que queria fazer uma e meia só que eu falei que não dava de manhã aí ela falou então que podia ser umas onze horas faz só três horas de você aí como eu gosto não sei dormir muito cedo é agora duas horas a gente acompanha também com a coisa que eu vou estar pisando na minha mãe amanhã aí eu vou mais cedo e coloco o que eu fiz mais cedo pra vir abrir as duas horas também eu tô aguentando e depois amanhã amanhã vai ser amanhã vai na minha mãe amanhã é amanhã não mãe quem tá fazendo quem tá colocando piso é o meu pai tá colocando piso eu tô colocando tudo só só ele eu vou fazer na parte que é mais fácil que é só achicar a massa colocar o piso e eu vou fazer depois o meu pai que é o mais chato sua maquiagem ficou linda obrigada viu Gustavo tamo junto querido a tia tá preguiçosa mano e o bolo acaba indo junto na onda não é isso não mano porque é responsabilidade amanhã ela tem que fazer unha amanhã ela tem médico aí provavelmente eu vou ter que pegar a Natasha ela vai deixar a Natasha provavelmente minha mãe vai ter que eu vá pegar vou colocar na minha mãe lá eu tô capaz aí eu tenho que colocar os piso no rodapé da casa todinha e fazer os retos pra casa lá da minha mãe entendeu esqueci até de pular pro lado errado eu vou colocar na roda tem muitas moedas vou arrumar uma brasileira agora que terminei opa são difíceis são mesmo acho que é fácil mas acho que não acho que vou fazer as quatro horas porque eu não vou dormir não vim pra mim que não vou dormir não tem porque a Tainá vai fazer alguma coisa pra gente comer tem porque eu vou fazer na minha loja ela tá me banca vai fazer alguma coisa pra comer ainda tem que fazer né mas eu só vou fazer o arroz e fritar a linguiça viu linguiça empanadinha boa tanto tô sem gila não tem moeda aí tem que ser sem sem eu tinha mil duzentos tem lá eu fiquei com cedo aí aí gastado hein eu gasto eu vou ver aqui tá e hoje eu cortei minha mão oxe, cortou o que eu burra é isso mano mas olha eu tô sem vídeo hoje eu já deixei o relo separado pra amanhã tá ligado tô sem vídeo eu já deixei o relo separado pra amanhã no face é Tainá eu já vi umas paradinhas agora eu vou fazer live até aqui ó eu já vi umas patórias no facebook ligado Eduário o Gilberto deixou o likezão umas patórias que é o meu de rotina espatórias umas patórias eu já não cansa eu vou pagar minha live eu vou conseguir comprar o meu gelo comer e dormir amanhã o dia vai ser longo amanhã o meu irmão também tá precisando de ajuda pegar o meu irmão o meu irmão tá precisando de ajuda pra gerar um só pra ganhar o gelinho caraca cinco gelo deixa eu ver quantos gelo tem aqui três um só um só umımız um Ah! O que foi? Eu tenho um ataque mesmo já, eu tenho um ataque de dois tiros no peito, porque três. Eu tenho um ataque de dois tiros no peito, porque três. Bem, o que eu quero, não morro. eu vou comprar aquela coronha 3 agora eu gosto tanto de você é nós gustavo eu vou comprar a minha coronha e eu acho que não correu mas agora separe da mulher eu vou mudar para esse que não pode a gente assim termina vai mudar obrigada gustavo henrique por estar seguindo querido seja bem vindo eduardo jubé deixou o like zão jorge também deixou o like zão obrigada galera oi 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 isso não faz a diferença do lado e só sabe que você disse nesse menino ainda. a Charles levou uma mochila antes que achei até agora Não sei porque o cara pegou essa arma aqui Não sei pra que Sou sim, Gustavo Que não me ama, estou vendo, Rafa Só quis te usar, meu parceiro Deixa não Bate nele, dá uns tapas nas orelhas Bate nele, xinga ele Manda ele embora Não é essa música, mano? Nossa Não é música, não é música Ele sabe que não está aqui Isso aqui não pode, Rafa Não, coisa é bobagem, misericórdia Deus é mais Eu tropecei 55 likes, minha galera Ah, é dois, mano Tomei dois tiros acertando no pulmão Desse cara, eu só nem sentei Vou pegar mais direito mesmo Estava na lojinha embaixo, não? Que lojinha? Tem aquela lojinha azul Não Ah, você até é pobre É, eles envolviam tudo atrás de mim Não Ah, fica amacada ainda Tá Ah, tem que trocar de tiro por eles Não corre não, vai não Vai dar tiro de asterisk Vai tá parando, menino Vai lá direto em cima Vamos lá, vamos lá Não, não, não Pera lá Pera lá, 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 pera lá, pera lá Pera lá, pera lá Ah tá tirando eles, tá tirando eles Tão nada Tão sim, tão sim, tá matando com aqueles dois O coração parou Ai esse cara, esse cara foi o que... Esse cara foi o que me matou Tira ele Ah não, ele tá nervoso, tá muito, tá nervoso Vem, tem bobscadinho É só a gente Vamos coletir, vamos coletir Vamo coletir Vamo coletir Vamo coletir, vai você Meu coração parou Aposto que tudo em tu menino Não pode Mas salve o pessoal da Ramon, viu menino? E bagaçou todo mundo ali Salve Menino Salvou minhas peles Fala da Ramon, qual é parceiro? Pra bater na mãe aí Não estou nesse nome Só que eu posso bater na mãe Acho que aqui ia salvar o parceiro dele também Sim, Tais, de nada, Tais De nada, Tais É um ser humano? Ai não Não muito Tá bom É um tiro com um agregado aqui velho Ai 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 AW Ai Esperamos o Dan fora do gás Ela tá vindo de carro lá do fundo Pera aí Bruno, esse é o menino do carro Pegou o carro, vai, vai, vai Gente, não me assusta mais Gente, eu tava falando cada coisa que eu tô tentando entender, mas não tô entendendo Achei estranho, não acho que chegou a mensagem, disse que não foi Você tem o kit normal? Cinco Me dá, me dá dois Só pra não gastar o kit Livrei Acabou o grupo? Hã, muito na cabeça Nossa, eu quero acertar esse cara aí, mas a minha frente tá te apagando. Ui! Ela tá em cima da casa aqui. Ah, eu quero acertar ele. Consegui. O que é os da que vem? Um. Um. Um acertar ele? Um acertar ele? Anequem? Um acertar ele? Um acertar ele? O que eu levou aí? Daqui? Sou inarquivável Nossa, que bizarro Esse cara tá colocando a loja aqui, ó O que você faz, o que você faz, o que você faz Mano, cai Eita Ai, meu pai amado, a gente entra aqui, Bruno Todo mundo passando Eu não tento salvar os outros Oi, Renan, tá acompanhando hoje, Nova York Opa, o salvei para Nova York Tamo junto, Renan, seja muito bem-vindo Tá, tá tudo lá, Bruno, tá os três lá Não, vamos chamar Tem que ter uma arma de lixo Tô vendo, vai esperar o gás ele trazer todo mundo Os três tá trocando ali Tem dois embaixo e um em cima de Balbal Nova York City, um dia eu vou lá visitar Opa, mas é isso aí, hein Obrigada Olha o Emid, deixou o likezão Nossa senhora, esse cara tá comendo O cara tá de carga é esse lado desse Vai, Emid Cadê o Emid Cadê o Emid nessas horas, né, Bruno? E aí, Emid, tudo bem, parceiro? Aê, brother Só tem esses dois agora Pega um boot aí Aí em cima tinha um menino Da casa Brasileiro que mora em Nova York, é Seria New York City É, é assim que se fala, é isso mesmo New York Eita Ai Sai Sesse Sesse A bomba tá dentro, Bruno Foi bem Tá de carga esse do Guri Balda aí o negócio é ruim viu Carga extra Ai, agora acertou Eu tinha uma dúvida então New York é uma sigla de qual estado? NV? Eu já sei não, pra mim era de Nova York Ele vê Quanto ele tá cobrando? Tá cobrando pra quê? Pra liberar? Como assim, mano? Com o emite Que é isso, Gustavo? Fala isso não, Gustavo Vamos lá, rapaziada Que coisa pra interesse no likezão aí Dá um comentário aí também Comenta aí, rapaziada Pra ofender a galerinha do chat não Não, não passei Falta pouquinho a pessoa pra gente chegar no... Ah! Que abogado Mano, tá permanente Falta pouquinho a pessoa pra gente chegar no... Pra tirar foto? Pra tirar foto, amor E aí? Pra tirar foto? Ah, mano De graça Só você é de graça, bebê E ó Falta 13 seguidores pra gente chegar em 79k, mano 13 seguidores 13 13 seguidores só Confio Cara, quem vai seguir a gente Não tá liberando, né? Tá, é o café Deve ser o café mesmo, Miguel Falta em 750 Aí, Paulo Obrigada, Kionis Deixa o likezão Ele parece o Will Como assim o Will Ah, por meia hora depois vai trocar Desculpa, perdão Eu tenho que trocar faz tempo Eu sou ele agora O quê? Eu tô... Vou trocar o... Vou trocar o Rafael Vou botar o... Ele parece o Will Obrigada a mim MTZ MTX Deixa o likezão David Tamo junto Mano, quem foi que apoia a página falando isso? Alguém apoia a página, rapaziada Nem sei quem foi, mano Alguém apoia a página hoje, mano Obrigada, MTS aí Pelo fortalecimento, meu querido Tá sabendo abençoado MTX É MTX Eu falei que ia falar MTX Ah, foi o Cid Obrigada, Irã Deixou o likezão O Cid Foi todo o Cid Que apoia a página, mano Foi tudo, não foi? Ah, vou bater muitas fotos com vocês Já ficou bem Tch, 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 tch Tá todo feio Tem que ir bonitinho, né? Gente, a porra daqui Eu vou A Bruna fala Eles vão vir me ver Pra ficar chegando É o chinelo, bermuda Com a regata E tu quer chegar lá de que? Mizuno? Uma? Solta sim, amiga Vai tirar uma foda Vai mostrar o tamanho do meu pé Obrigado Vai acontecer MTX? Depois eu expliquei sobre nova NNV Sempre esqueça Ele não pode Tá mastigando Como assim, céu? Sei lá Do nada Ele brota com essa Achei que é estranho O Gustavo tá doido Pegar uma Ih, rapaz Pior que nem eu tô pegando as cores no jogo MTX Sua batalha, seu estilo. Tem que olhar. Valor Max. Vai, Bruno. Tiju, MTX, espiaco, nem eu tô pegando as coisas que jogo mais. É com o Thiago, bicho-maria. Não dá, Thiago. É o golpe. Cuidado, Zéu. Então, por enquanto, eu tô jogando com a galera não, tá bom, Irã? É que a gente tá upando conta, a gente tá tudo fechado. Hoje vai ser só dozinha. Sai daí! Eu nem joga com isso. Ok. Tá bom. Caraca, só sai o jeito aqui, mano. Tá um pouquinho... Sua carapirana tá ali, na ponta da ponta da bagarrego nature. A ponta do que? Não sei lá o nome disso, cara. É a sua carapirana. É a sua carapirana. Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá na sua carapirana também. Tá bom. Tá ali na ponta do negócio. Não acorde acima do morro, mano. É um estrupício mesmo. Tem um cara atirando no morro. Acho que o cara acabou tudo. E aí, lá ele. Só porque eu queria sair, mas... Tá, tá do outro lado. Tá, tá do outro lado. Hum, hum. 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 É, louco. Eu quero achar... Parabéns, você falou. Tá na ponta do ramo. Tá na boa naquela plataforma, né? Hum, mas eu passei lá no vião. Hum. Foi o que entro, mano. Tá vendo? Vai passar a moita. Não, o Marcio mandou... Mano, o Marcio ajudou com mais sentido, né? Esse mês aí. Tá vendo? Mais sentido. Vai lá. Vai lá, Israelzinhos. Tá certo, Irã. Na ponta, então. Valeu. Na plataforma aí, se ela fica aí. Não sei se eu tinha falado isso. Tem moeda? Tem moeda? Tem moeda, tá? Tem um leque, hein? Só precisa, só precisa. Tem um protetor de cérebro. Tem um protetor de cérebro. Vai se pôr ele agora. 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 É o menino do morro que tava atirando em mim. Olha lá. Vamos de tucucucuinha. Bozinhando. Bota no maior terror dele, hein? Acho que é pesado na minha casa. O quê? Bozinha não, ô cara dele. Boa, cara. É a cara, né, moço? Lá, lá. 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 Segue a gente aí, rapaziada. Segue a gente aí, rapaziada. Meu nome? Gente, vocês querem saber meu nome? Segue meu nome, mano. Fala um pouquinho, rapaziada. Ele tá em Nara. Ajuda nós aí, mano. Se vocês ajudam, rapaziada. Nossa. Rapidão a gente bate, mano. Fala só 12 pessoas. O que vão tropeçar 161 likes. Lá, lá. Lá, lá. Passear. Eu tô 100 coronha na minha cara e eu fiz milagre. Tem que sair ao vivo. Que isso? Tá, qual que é a minha praza? Eu te dou a minha praza aqui. Tá tudo zero. Fala que eu fiz milagre. Você não está acreditando? Doutrin? Como assim, doutrin? Nossa senhora, Bruno! Trim? 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 E aí Aqui é só passar aqui. Só porque eu tô sem coroa aí na minha cara. Deixa eu ver o que eu tô aqui. Tá, você é um amigo, meu amigo. Você tentou proteger o amigo dele até o final, menino. Você descarta, você vai ficar nem matada. Você vai sentir nem matada. Já tá tremendo a base aqui, ó. Não tinha matada, mano. Você vai ficar protegendo o amigo, não tinha matada. Você já é um amiguinho, meu amigo. Eu só quero uma coroa. Eu só quero uma coroa. Não, mano. Só, se você quiser, você pode ir lá cancelar o signo. Normalmente, você cancelar na Play Store. Tem que só não tá aqui, ó. Cada coisa hoje. Precisa pagar tudo bem. Mas no mês que der, né? No mês que não dá, só tem a parte da Play Store. Aí tem as assinaturas. Aí você só vai lá cancelar. Por que eu peguei esse trem, meu pai? No mês que não der, pode ir lá cancelar tranquilo. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Isso que não pode. É mais novo, é mais novo. É mais novo, não? Vamos embora. Vamos tentar pegar uma praia. Olha de sabão, pé de caranguejo. Fico feliz quando te vejo. Pé de caranguejo. Fico feliz quando te vejo. Não pode. O que é esse que tá voando? O que é esse que tá voando? Não pode de assombração. No free também não tem que entender não. Ah, eu falava e pega minha filha. Eu nunca falei não. A minha filha voando ali na tirolesa, né? É. Sumiu. Esse bruto tá apanhando muito aí. Um... 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 Ele mata meu menino. Eu. Ah. Estava com a minha menina. Agora tem um problema. Vocês estavam na onde? Como assim vocês? Que sentido vocês? Ui! Por que o... 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 o Tébola? Estava na minha mãe botando. Quero... Fiquei bola de 12. Ok, deixa eu ter subido aqui. Pegar uma carga da lixo. Pegar uma carga da lixo também. É isso. Qual? Qual aonde você tá mesmo? Ou... ou... o... O senhor? Olha o Coração. Se tiver um Dima3 ali, entendeu? Se tiver um Dima3, eu entro com a conta lá de graça. Se usar poria doito, uma 3 ali, entro de graça. Tem um banho, hein? Que de graça é lá com os apoiador. Se tiver Dima3. Ah, é sim, é Free Fire Como assim, foi Free Fire? Você fala o meu nome no Free Fire? Eu acho que salvou Salvou Fui pesquisar É nevada Como não pensei nisso Estava na cara Ah, é nevada, nossa Eu nunca queria saber Só não viram a perda Porque eu estou sem trato Mas nevada é o estádio lá? Desculpa não, mano Não faz, pô Não faz Desculpa não É se der para virar Se não der, mano Isso não influencia nada não, tá ligado? Porque as pessoas estão aí todo dia Não muda nada, mano Ah, é Free Fire A gente tem que estar jogando 0x10 Por que o caralho joga? Fala pra nós O que você joga aí? Por que o caralho joga? Meu nome é Tia Tai no jogo Você é muito bom no jogo 7x7 Tia Tai FB Mas eu não estou na minha conta não Porque eu estou ocupando essa daqui Tem os caras do jogo Qual o jogo é bom para você? Qual o jogo é bom? Eu estou no jogo bonsasco Tio, mano Foda Não, não sabe? Eu nunca dico pensar nisso Eu ia pensar nisso E aí E aí E aí lembra E aí e aí e aí E aí , e aí e aí E aí e aí Oi mal Tudo bom, Tamiz? Como é que cê tá, querida? Obrigada, Rodrigo, Júlia, Tatá, deixa o like, Felipe, começar a seguir, seja bem-vindo. Não bando ninguém da live, mas falou merda aí pro chat aí, ó. Falou merda pro meu chat aí, eu já bando a live, tá ligado. E depois, se conversar, pum, o jogo é ruim e tal. É, X, não é bem difícil do apoiador, é bem lembrado, Zé, bem lembrado, bem lembrado. Mas se falar assim, começar a falar coisa pro meu chat aí, eu já não fico nem na página. Gente, acho que eu vou terminar a live mais cedo hoje, né, galera? Vou ter que acordar assim da manhã. Por agora não. Entendeu? Fala pra todo mundo, mano, você tá chegando a live aí, gente? O pessoal cheira, xinga, xinga, tá ligado? Eu acho que hoje eu vou terminar a live mais cedo, hein? Eu tenho que acordar assim da manhã, vou ter que fazer uma unha amanhã. Ai, meu olho. Ih, tem um médico. É, mas não tem problema não, pô. Pô, vida. Então, se tiver, a gente entra aí e faz o que dá pra fazer, mano. O que aconteceu com sua conta? Ele vendeu, eu certeza que ele vendeu, mano. Vendeu, ele tá com o Facebook, ele vendeu. Ele fez um Facebook ainda que tá com o nome da mulher, que é pra mulher no Facebook. É, é, eu acho que é um pouco. Minha, pô, né? Minha, pô, né? Minha Zaraquizinha. Você tá apertando, cara? Sua barriga foi que você tá apertando. Você tá apertando, coitada aí. Ô, bicho. Ih, Magda, deixei a blusa do manhã cheia de pelo, ó. Logo do Zaraquizinha. É, logo do Zaraquizinha. Mas se você quiser, pode fazer o pixel, ela joga X1. E ela disse que você ganhar, é verdade, hein? Me dá ADM. Hã? Muito pelo, né? O moderador se fala, Rafa. Por favor, tem aqueles revais que a gente pega. Pra não ficar aí pega e dar like e tudo coisa, mano. Sua batalha, seu estilo. E aí, Fabiano, bom dia, mano. Como é que tá? A sua vida se você é uma vida aqui que vem com relaxador de pirão? Moderador do, Rafa. Obrigada, Maicon, pelo likezão, querido. Que tá todo dia com nós aí. Ai, até eu. Ainda deixa eu matar de capa, tá vendo? De jeito mesmo. Não precisa de quantas a gente é pessoa, querido? Você tem que ter os personagens. Você tem que ter os personagens. O padre, tá bom, mano. É isso, querido? Você tendo os personagens, tá ótimo. Vem que agora tem um monte de arma tributada aí, mano. É, pior. Deixa uma tributada no jogo aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Você sabe que você pegava não, Marquinhos. Talvez isso dê uma mudadinha no jogo. Obrigada, Ricardo, pelo likezão. Isso deu um lugar. Tá concorrendo a vai com os administrações. Acho que se a gente lutear rapidinho por uma fazenda azul, vai estar bem diminuindo. Nossa, mano, o canal já tá ocorrendo já. Foi nada não. Toma aqui um negócio de vida aqui, ó, pro seu coletivo. Meu papo doente, eu tenho que trocar a mofada na metadeira. Meu papo. Toma aqui, Beto, ó. Fazenda. Opa, isso. Opa, isso é o estoque que você tem. O que estoque? Não, nenhum, só não. Quer o 3? Não, eu te dei o 3. Não. Eu te dei o 3, que eu não consegui, mas eu desviou um, né? Desviou um, né? Eu te respondi a mensagem dela e cliquei em silenciar. Eita. Você silencia azul e não viu. Ah, não, Israel. Coitada da Tata, ela vai brigar comigo. Você silenciou ela! 15, mano. Você conseguiu? E agora? O Bruno é só outro tempo, mano. Como você silenciou? Ele foi responder a mensagem da Tata e silenciou. Mas aí ela não sabe não o que ela tá sendo certa. E agora? E agora? O que eu faço da minha vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Um pouco mais pra passar aqui. Vamos já. Coitada da Tata, ela tá aqui na suspensão. Coitada. Levou a suspensão da escola. Pronto, silenciei. Tata, tô... Não, coitada. Tata, silenciou a coitada. Ah, não. Acabou, né? Você silenciou a Tata. O que é isso que não pode? O que é isso que não pode? Bate neita a Tata. Cadê esse capa? Nathalie. Eu não quis que você comprar o capa. Não vou chorar. Você viu, Tata? Ele pode chegar e se silenciou. Aqui, ó. Deixei 300, mas não é que você comprar o capa. O capa ou a cabeça de proteção. Pega uma proteção de cabeça aí. Tem um atalho aqui. É um bag. Eu tô sem colete. Foi sem querer. E eu que banho o Henrico na live do Bruno, uma vez. Vai, Bruno. Tô tentando mirar certinho lá em cima. Quem vai mirar certinho lá em cima, velho? Nossa, tá cheio de luz. Tá mesmo. Ó, tem... Tem... Volando com a gente aqui. Eu e essa foi, seu bendito de serja. Não? Ah, Tata. Até quando tô quieto só pra você vir, Tata. Mas ela vai até aqui, ó. Ah, mano. Então, você tá aqui, né? Bota as plantas. Então, você tá aqui. A gente vai terminar aqui, Tata. E vai... Fazer um arroz. Fazer um arroz e tal. E... Vai tentar alguma coisa. Vai tomar banho. Pra ela terminar tudo, aí eu para lá. Pra ela fizer o para lá. Eu só me mando pedir no domingo. Amanhã... É uma coisa. Amanhã vai ter... Pra eu ver pra postar vídeo. O botão de resposta agora viu. O silenciar. Fui responder rápido, clicando. Então, tem hora que aparece até o pane no meio, viu? Ó, o capa 3 ali. Aí... Mas tem muita coisa que fazer. Tem dificuldade aqui no esquema de novo, mano. E a avó, tá bom, Tata. Tá me dando sono. Eu falo pra vocês que eu vou parar de comprar paciente. O inimigo também tá dando sono. O processo pra mim não é. Nem faz mais... Nem chega mais paciente. Pois é. Antigamente vi uns bons, filhado. Hoje em dia, só vem só coisa rosa. Opa! Quero fazer com... Tirar o quê? Não, sobre isso não é da plataforma. Tá jogando um bom longe, mas eu ganhei. Pode puxar. Oh! Tirou? Eu vi esse. Uma saudade da lojinha. Podia só me enfocar a do outro lado. É, ficou tirando minha lojinha. Eu gostava tanto dela aqui. Que chavele aí. Só tem aproximado. Mostra mesmo. Sobe igualidade. E aí, Johnny. Tudo bom? Queria estar dormindo, sonhando com a morena do cabelo cacheado. Opa. É mesmo, né? Essa morena foi embora, né? Onde é? Rapaz, mas ela dá notícias ainda? Eu não sei não. E aí, Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Como é que tá? Sua alegria? Não tem confiança aí? Quebrou mais as pernas aí. Eu não sou muito de confiança nas pessoas. Obrigada, Iran, por estar seguindo, queria ser bem-vindo. Aí, aí quebrou ainda mais ainda. Quebrou mais ainda. Ai, rapaziada. Passa lá na live da casa, rapaziada. Vamos chegar lá. Tá quase... Eu tô roubando conta, Iran. Por enquanto eu tô de duro aqui pra upar essa continha rapidinho, parceira. Quadrinho não tava dando bom, não. Vou culpar logo pra elite essas contas. É verdade. Não é que tava dando ruim. Porque ontem ficou um dia ruim pra todo mundo. Um dia ruim. Valeu, Vanessa, compartilha. Deixa eu... Deixa eu abrir na live aí. Fez uma música? Me cante essa música. Não me respondeis de sábado. Me esqueceu um texto que me fez chorar e sumiu. Ô, louco. São dois. Esse gel azul é seu? São dois assim, ó. Meu Deus, eu sou chão. Já me acessou à vontade. Não me acessou que ela se dediquei. Não me acessou de jeito nenhum. Não me acessou de jeito nenhum. Tá bem zoado. Tá bom, né? Tá 60 de dano, né? Aí quebrou. Um pau de boi. Aí quebrou quebrando. É isso que não pode, o Rafa. Obrigada, Vanessa, pelo like. Por ter compartilhado. Lindona, tudo bem, Vanessa? Gravar? Olha, tá chique mesmo, hein, Rafa. Pode pegar. Agora eu fiz... Fiz... Pede RG, né, rapaz? Pede RG. Se o peixe for roubado mesmo, eu consigo pegar. Mas, contudo, entretanto, a gente não vai ver, senão fica correndo risco. Não esqueça o que ela disse. Vou sempre estar torcendo por você... Da arquibancada. De pé e de te aplaudindo. Se me fez chorar, caraca. Ela usou logo as palavras... Riferente a futebol, é esse que não pode. Deitou daí? Hum, eu perguntei. Eu perguntei todas as suas pastores e dei que esse aqui. Rapaz, que som. É um processo que eu fiz aqui. Temos que pegar isso aqui, né? Vai pegar isso aqui, né? Meu tropa, então vai ser minha última partida, tá bom, queridos? Essa vai ser minha última partida. Mãe de som, já. Vou pegar a vez aqui, porque se acabar a bala da cidade, eu não vou acabar a bala da minha arma de bicho. É, mano. Por isso que foi meio complicado, né? A pessoa também não consegue, não. Rapaz, ela fica vendendo, comprando conta não, rapaz. Eu não consigo que vocês... Bota a conta aqui. Eu consigo que vocês só pegam a conta dos personagens, tá? Os personagens tudo certinho. Cara, eu vou mandar a bala. São dois, amor. Tô na frente e lá atrás. E aí, tem outros aqui trocando também. O Chiburon tá logo na caixa prego, né? Vai daí, miséria. Cadê a Tata? Ela falou que já volta. Mas só que se ela não voltar rápido, eu já vou finalizar. Uma coisa que eu não gosto é de acordar cedo. Cadê o outro? Nem que se agar muito dia, não, né, Adre? Vai tá, Adre? Só me vim, ou vai tá comigo? Ah, mano, meu rirou torto. Boa. Só pra eu ter certeza que não aconteceu mais nada, não. Tá tudo bem. Normalmente mostra pra mim aqui quem for suspense, quem for banir. Aí eu consigo tirar. Cheguei. Cheguei. Tudo bem, Brenda? Como é que você tá, querida? Nossa, ela tá fugindo, menino. A bomba bateu já por mim. Só tinha esse mesmo torto aí. E o pai. Cuidado, boa, mãe. Hehehe, parabéns. Ai. Caramba, bombinha do cara chatona. Pode ser que eu chorei, tá? Isso não pode. Eu já colorei que nem o leão. Normal, Rafa. Os cabelos levantam mesmo. Oscila caia. Esse que não pode, Rafa. Pode dormir, Rafa. Tirei o pão do gato. Mais o gato. Né, bicho? Mentira. Eu fiz isso não, viu, bicho? Liga da Santos pelo likezão. Já colou um gatão. Foi você já e saiu o miau. Queria que eu saísse o miau também de vez em quando. Era bom. Isso que não pode, viu? Então é isso aí, gente. Eu ficando por aqui, tá, meus queridos? Tu acha que tá do nada, assim? Ele é forgado, né? Né, bicho? Você viu? Você viu, Brenda? Do nada aparece. Essa cadeira eu vou matar esse Bruno, viu? Então é isso aí. Tô ficando por aqui, tá? Que hoje eu vou ter que acordar cedo. Hoje eu vou acordar mais cedo do que eu costumo. Tá bom que eu tenho uma unha pra fazer hoje. Tenho médico também. Então hoje vai ser um pouquinho puxadinho. Aí eu vou só deixar as três horinhas de live de hoje, tá bom, minha tropa? Obrigada, Vanessa, pelo like. E o Carlos começou a seguir. Você já é bem-vindo, Carlos. Essa cantada tá errada, tá mesmo? Tá bem torta. Mas tá bom. Parça. É o parça, tá vendo? A Brenda é que nem nós, é o parça. Obrigada, João Batista. Igor, deixou o likezão. A tropa tá chegando em dias. O que é isso? Rapaz, a Vanessa vem em dois perfis. É isso mesmo, Vanessa? Rapaz, a Vanessa tá aí, sana. Obrigada, viu, lindona? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Vou mandar vocês lá pro Brunão, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Obrigada pela livezinha sana aí, minha tropa. Valeu, boa noite, bom descanso pra vocês. Quanto? Eita. Deixa eu ver. Eita, miserável. Mensagem sumiu. Quando vai começar a abrir código? Então, Aninha. Normalmente a gente tá abrindo código de 1 em 1 com 10 quadros. Quando sobra 1. Porque a gente tá upando conta. Mas acho que não vai demorar muito não. Acho que até... Ih, esqueci do patch. Esqueci, ó, Vanessa. Não sei, porque tem bastante conta ainda pra upar. Não sei se até semana que vem a gente já tá livre aí. Ou até duas semanas. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Infelizmente não é concreto dizer. Não dá pra dizer assim um dia certo, sabe? Chássica tá cheio de flores, você viu? Tá vendo? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Mas quando liberar código aí, ó. Vocês podem entrar, tá? É difícil? Vai ser difícil. Porque é começo de temporada. Mas depois, ó. Finalzinho de temporada, a gente tá arregaçando aí nos códigos todo dia. Beleza? Que Deus possa me livrar. Tô sem teste. Gente, a Brenna é bruta, vai. Cuidado, viu? Eu tô jogando com ela x1 uma vez por mês. Tá vendo? Ezel, só uma vez por mês. Coitado. Apesar que tá difícil, é meio Ezel. Coitado do Ezel. Vou mandar vocês lá pro Bruna. Tá linda a Brenna, você viu? A Brenna tá... Ai, cavalo! Ai, tropinha. Essa é nova, viu? Ah, boitão, galera. Deixa eu mandar vocês lá. Tô perplexa, né? Não, velho. Do nada. Do nada. Do nada. Ai, minha gente. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beijos. Boa noite pra vocês, galera. Obrigada aí. Tamo junto, viu? Dá-lhe mais bem do que eu estou gostando. Rapaz, pior que tá legal mesmo. A Brenna tá falando umas aí gostosinas aí de fazer o quê? Não pode. O Renan tá jogando as cantadas. A Brenna tá dando umas patadas. O importante é isso, menino. Nunca desisti. É umas patadas bem gostosas mesmo. É. Não dá pra tu, Brenna. Obrigada, Zeca, pelo like. Eita! Mano. Ela teve que jogar mais uma. Ela teve que jogar mais uma. Caraca, Brenna, agora... Oh, louco. Mãe do céu. Ah, dog. Essa foi pesada. Não esperava por essa. E digo mais. Eita, diga mais. Chega a me arrepiar, Ildel. Perdi o sono. A Brenna veio pra causar a trova. Gente. Só acho que dá pra ter que jogar mais uma. O Chachi pegou fogo agora. Bota ali embaixo, não. Gente, o que é isso? Tropa. Eu gostaria de um dia. Não gosto muito de ficar subindo a casa, não. É isso que não pode. Gente, por isso que eu não esperava. Acho que realmente eu não gosto de ficar subindo a casa, não. Eu também não achei a vida nenhuma. Eu ia fechar a live, né, Tropa? Nossa, mas do nada, assim... A Chachi começou a pegar fogo, sabe? Olha, eu acho que tem coisa pra me arpa. Vou botar pra exame e pegar pra outra. Que é louco, galera. Até me arrepia aqui. Igual aqui no Isel, viu? Falta só gelo, gente. Gelo pra mim. E é isso. Rapaz ali. Com a tocação. Ai, do nada a Tata brota ali embaixo. Fecha, não. Ô, minha tropinha. Bem que eu não queria fechar, mas tem que acordar cedo. Tá, tá falido, viu, mano? Eu vou... Já é três horas da manhã. Eu vou acordar umas oito horas. Também que eu prefiro pizza. Isso não pode ser. Ai, ai. Ai, minha tropa. Deixa eu ir lá, meus queridos. Deixa eu ir lá. Porque eu tento fazer comida ainda. Ainda vou tomar meu banho pra depois eu conseguir dormir. E isso só Deus sabe que eu vou dormir. Se vacilar é só cinco horas da manhã. Eu tenho que me... Porque eu vou acordar cedo. Porque eu tenho bastante coisa pra fazer amanhã. Uns compromissos aí. Amanhã realmente é o dia. Eu vou cansar amanhã. Se não, eu não consigo fazer a livezinha à noite com vocês. Peraí quando eu tô fazendo pipoca. É isso que não pode, Vizel. Mas é você gravar um rio. Você tem que fazer um danço amanhã, hein? Dá-lhe paciência. Joga a sola. Menina, eu gosto de pra caramba de jogar sola. Mas é isso aí, viu, gente? Obrigada. Obrigada, Aninha. Obrigada, Brenda. Obrigada, galera. Mais 20 minutos. Mas já foi 20 minutos. Eu falei que ia fechar três horas. Aí quando eu fui ver, já é três e vim. Pior. Não tem tanto tempo. Você pode jogar mais um? Tá mesmo. Dá falta de jogar mais uma partida desse jeito. É isso que não pode. Tá vendo? É isso que não pode. Aí vocês ficam me segurando aí. Tá vendo? É isso que não dá certo. Mas isso aí. Agora eu vou lá. Vou mandar vocês lá pro Brunão. Você tá conversando. Por que você não botou a cara dele de conversar? Eu nem pensei nisso. Eu pensei que ia ser cinco minutos só. Tá vendo? Então é isso aí, gente. Obrigada. Boa. Boa descanso pra vocês. Que agora eu preciso descansar. Também tô, também tô, Zé. É o nosso tamanho de fome também. Fazer um arrozinho. Ele vai dar uma coisa pra comer que eu tô brocada. Como diz o Zé. Obrigada, viu? Tá pior que tava, né? Né, Tatá? Logo hoje que eu não posso ficar até mais tarde. Senão eu ficava até quatro horas e meia aí. Cinco horas com vocês. Até hoje meu celular aguentasse. Só ia descarregar. Ele ia jogar outra coisa e... E jogar o quê? Ela ia ficar olhando aqui com a tela preta pra fazer. Então, né? Vamos lá. Vamos conversar. Mas obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada, viu, galera? Obrigada mesmo, gente. Obrigada, minha Brenda, Zé, o Tatá. Todo mundo que teve aí. É nóis. Vou mandar vocês lá pro Brunão, gente. Agora vou, agora vou. Boa noite, boa descanso, galera. Tchau, tchau, viu? Até amanhã. Eu espero vocês. Nem que eu esteja cansada, mas amanhã eu venho aí ficar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.